Beleza. E agora? Agora tá. Show. Beleza. Vamos lá, pessoal. Bota esse papo introdutório, então, sobre causalidade. Gostaria de agradecer a oportunidade pro Thiago. A gente há algum tempo vem conversando sobre essa possibilidade de vir aqui falar um pouquinho com vocês. E finalmente o dia chegou, né? Nesse momento de quarentena, que é melhor ainda, que o tempo passa um pouco. Sexta-feira à noite. Então, pessoal, eu sou o Potiguar, eu sou do Natal, Rio Grande do Norte. Minha formação foi quase que inteira por lá. Eu sou engenheiro de computação e automação pela UFRN. Meu trabalho de conclusão de curso foi desenvolver um sistema de telemonitoramento pra pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Foi por aí que eu comecei a trabalhar com visualização de dados, com data v, né? Que o pessoal fala. Já tinha trabalhado um pouco com IA ao longo da graduação, algumas coisas mais básicas, mas nessa época eu não trabalhava direto com dados ainda, posso dizer. Daí eu fiz uma especialização em Big Data e aí já foi a época que eu decidi que realmente era uma área interessante e eu queria me aprofundar, que era a área de Data Science, né? Então, minha manografia foi mineração de dados biológicos pra compreensão dos sistemas tumorais, são dados de expressão gênica aí, de câncer, né? Que maneiro. Foi super legal isso aí. E aí, nesse momento, pouco depois que eu comecei a socialização, eu comecei a fazer um mestrado em informática e aí minha dissertação foi em geria reversa da rede regulatória do sarcoma de Ewing e inferência de reguladores mestres. Isso aí é um câncer, é um câncer pediátrico, usar como a de Ewing, e a ideia era conseguir, com as variáveis que representavam os genes, tentar descrever como é que é a rede regulatória, como é que esses genes são regulados pelo tumor, nas células tumorais, e conseguir identificar os reguladores mestres que são proteínas, que são fatores de transcrição e têm uma relevância muito grande pra fisiopatologia da doença, né? Porque já foi algo mais rebuscado, digamos assim, e foi aí que realmente eu vi que era uma área que eu não queria mais sair, né? Não trabalhava com causalidade ainda, embora algumas características desse trabalho, de certo modo, estavam em sintonia já com o que eu faço hoje, que é tentar tomar decisões, adicionar pressupostos à sua análise, de modo a remover alguns tipos de vieses. Posso falar um pouquinho sobre isso depois, se vocês quiserem. Show de bola. Durante todo esse período, como vocês podem ver, a futura formação foi na Federal do Rio Grande do Norte, e enquanto isso, eu trabalhava no LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Participei de vários projetos lá com relação com dados ou não na área de saúde. Saí de lá em 2018 pra vir pra França, hoje estou fazendo doutorado em bioinformática na Sorbonne Université, e trabalho no Instituto Curie, que aqui na França eu modelo um pouquinho diferente do Brasil, mas basicamente eu tenho um contrato de trabalho com o Curie, faz parte da PSL Research University, e tenho minha afiliação no doutorando numa escola doutoral, que é uma escola doutoral que faz parte da Universidade de Sorbonne. Sensacional, multidisciplinar total, né? Aqui é um pouco confuso, mas tem suas vantagens e desvantagens. Tem umas coisas bem interessantes daqui, algumas coisas que, inclusive, o Brasil está caminhando nesse sentido, mas tem umas coisas também que são muito burocráticas. Quem acha que o Brasil é muito burocrático precisa conhecer a França, por incrível que pareça. Enfim, eu acho que se eu chegar ao final dessa apresentação de hoje, embora vá ser algo não tão longo, bem básico, se eu conseguir ao final passar essa noção para vocês de que é importante compreender o mecanismo gerador dos dados, eu estou satisfeito demais, feliz demais já. Isso é um modo de se dizer que causalidade importa, que é importante saber como as variáveis interagem entre si, independente da sua tarefa. Claro que, dependendo do que você quer fazer, pode ser mais importante ou menos importante, mas é bastante importante que você leve em consideração que as variáveis interagem entre si, que existem causas e efeitos no mundo. Isso é um pressuposto, mas é bem plausível. E, em outras palavras, de modo mais simplista, talvez, é importante saber responder o porquê das coisas. Mais uma vez, em alguns tipos de análise ou em alguns contextos, pode ser mais importante ou menos importante, mas é importante sabermos que essa pergunta, ela tem resposta e que se pudermos respondê-la, é interessante que o façamos. Sensacional. Tem um caso bem interessante, foi um paper que saiu, já saiu também em várias, saiu no Hacker News, se não me engano, saiu já em vários sites de notícias, que é um exemplo bem legal, que eles acabaram desenvolvendo um algoritmo, se não me engano, é um erro de neural, para classificar cães e lobos. Então se alimentava o modelo lá com imagens de husks siberianos, de cachorros e de lobos, e o modelo dizia, a rede neural dizia se era um cachorro ou se era um lobo. Então se eu pedir para vocês que estão acompanhando aqui, eu não consigo ver o chat, né Tiago? Consegue sim, tem uma linha que você puxa o chat aí, dá uma olhada lá em cima. Mas eu não só ouvi o resto do pessoal não. Eu leio para você, se você quiser. É só uma pergunta, esse primeiro aqui, o topo da esquerda, vocês acham que é cachorro ou lobo? O que o pessoal acha aí? E você também, Tiago, claro. Esquerda ou superior? Eu acho que é um cachorro. E do lado direito, superior? Lobo. E do lado esquerdo, inferior? Lobo. E do lado direito, inferior? Cachorro. Bem, eu concordo com você, eu também diria isso, embora agora também diga, né? Alguém discorda? Alguém acha que tem algum cachorro que é lobo, algum lobo que é cachorro? A Bárbara falou que são todos lobos. Podemos dizer que eles têm um ancestral em comum. Então, tão bem quanto nós dois, o algoritmo, a rede neural, também falou que os que você falou que eram cachorros são cachorros, e os que eram lobos, eram lobos, né? E essa imagem agora, você acha que é um cachorro ou um lobo? Que imagem? Mudou agora. Ah, tá. Agora mudou. Ah, desculpa, tem o delay, né? Agora, eu acho que é o cachorro do superior esquerdo. Exatamente, é um cachorro. Mas, por incrível que pareça, essa rede neural que tinha métricas maravilhosas disse que isso era um lobo. E aí você pode pensar, ah, Marcel, mas vamos lá, né? Ninguém cria uma rede neural. O contexto das imagens que foram treinadas, né? Exatamente. Porque acontece o seguinte, poderíamos muito bem dizer, não, Marcel, mas vamos lá, quando você treina um algoritmo inteligente, quando você cria um modelo, você não quer um modelo perfeito, porque senão você vai estar causando overfitting, né? Você tem que criar um modelo que seja razoável para que ele possa generalizar bem. Então, você poderia dizer, não, então, não é que meu modelo é ruim, é porque não dá para acertar todas. Esse ele errou, mas na média ele vai ter uma generalização boa. Mas, fazendo isso, você não está, você está deixando de perguntar o porquê. Você está apenas dizendo que não, deve ser um erro, deve ser um erro, porque não é perfeito e tal, beleza. O que o autor desse estudo fez, que é o Why Should I Trust You, Explaining the Predictions of Any Classifier, o estudo de 2016, o que ele mostrou era quais pixels estavam sendo utilizados pelo modelo para fazer a predição. E quando ele mostrou essa imagem, ele viu que o modelo não estava nem olhando para o cachorro, ele estava procurando neve. Então, se a gente voltar nos slides anteriores, vocês vão ver que os cachorros estavam na grama e os lobos estavam na neve. Então, os nossos dados estavam enviesados, haviam viés aí. Como o primeiro cachorro que apareceu na neve, quando ele inverteu o contexto, ele não entendeu. A pessoa que era lobo, porque está na neve. Então, como é que o cara descobriu isso? Tentando explicar o modelo. Como estava na neve? Olha aí, vocês podem ver na imagem B, que tem explanation, ele mostrou que o modelo estava buscando neve, ele não procurava cachorro, ele não procurava um animal para classificar, ele procurava neve. Se ele colocasse uma pessoa na neve, ele ia dizer que era lobo. Até pode ter aquela piadinha que é lobo em pele de cordeiro, né? Enfim, hoje a gente tem a inteligência artificial envolvida em várias áreas, cada vez mais ela está chegando mais próximo da gente, saindo dos laboratórios, dos joguinhos, das brincadeiras, dos modelos teóricos, das feiras, dos congressos científicos e chegando, de fato, na gente. Eu podia te perguntar, será que dá para um algoritmo inteligente ser um juiz honesto numa corte? A Estônia acha que sim. Tem vários serviços públicos na Estônia que já estão sendo substituídos por inteligência artificial ou sendo automatizados, ou sendo facilitados, ainda são servidores públicos, mas que eles são auxiliados por tecnologia, né? Se você parar no pessoal, o ser humano faz isso também, só que com preço. Ele pega, bota a pipoca no colo da criança em casa, né? Aí assistindo TV, não, mas baratinho lá, comprou baratinho, beleza, no supermercado. Aí bota a pipoca no cinema, aí, pô, não, no cinema é caro pra caramba. Bota no avião, pô, ferrou, né? Mudou o contexto. O que aconteceu aqui na Estônia, né? Eles estavam decididos para começar no final do ano passado, eu não sei se de fato começou, né? Mas de acordo com os textos que eu li, estava para começar que todos os casos que não tinham júri popular, que não era violência nem nada, e que a punição a pena era até 5 mil euros, ele era decidido a partir de agora por um algoritmo inteligente. Então, basicamente, se eu lhe ofender ou algo do tipo semiprocessar e for até 5 mil euros, é na hora, digamos assim, o resultado, que é um computador que faz. Eu posso recorrer e aí será um ser humano ou um grupo de seres humanos nas próximas instâncias, mas ao menos a primeira instância ela está automatizada em um algoritmo inteligente, que vai estar treinado, claro, com dados e decisões anteriores, né? Nos Estados Unidos também, o sistema criminal, o sistema legal, ele é assistido por algoritmos preditivos. Só que o pessoal fala, não, porque o robô ele pode ser malvado, o algoritmo inteligente pode ser malvado. Não é o modelo, gente. O problema aqui são os dados que podem estar enviesados, né? Então, tem esse exemplo muito famoso que mostrou que pessoas negras estavam sendo afetadas por um viés racial em algoritmos de atenção à saúde nos Estados Unidos. mesmo reincidente, né? Hã? Os presos mesmo reincidentes... Ah, você está falando já de outro exemplo, mas dos presos, né? Quando eles eram reincidentes, eles estavam recebendo maior peso do que os brancos não reincidentes, né? É, sempre tem esse tipo de coisa. Se você observar, tem muitos estudos e muitas notícias falando sobre esse tipo de coisa, desse viés que acontece. E o que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que esses modelos... Porque as pessoas acham que assim, ah, você fala pro robô, vai ser assim, a inteligência artificial era feita com regras majoritariamente há décadas e décadas atrás, né? Hoje em dia não é assim, você não fala pro robô, faça isso, você não fala pro algoritmo inteligente, faça isso. Aliás, você até fala, aprenda. E ele vai aprender com os dados que você der. Se você for oferecer dados que são enviesados, ele vai aprender o viés que é uma beleza. Então a gente tem que tomar cuidado com isso pra evitar que os dados estejam enviesados ou criar modelos que consigam identificar esses vieses, o que não é tão trivial, né? Nesse caso, nesse estudo que eu tô mostrando, foi interessante porque se você observar até os dados, eles não pareciam, ao menos do modo como foi analisado, não pareciam estar enviesados, né? Ele mostra aqui, por exemplo, como é que funcionava isso, né? Dependendo de... Existe uma correlação que é plausível entre a quantidade de dinheiro que você paga por um serviço de saúde e a complexidade desse serviço, a gravidade. Uma cirurgia pra, sei lá, tirar uma bala no braço é mais barato do que uma cirurgia pra tirar um tumor no meio do cérebro, por exemplo. Uma cirurgia pra ingessar... Um procedimento pra ingessar um braço é mais barato do que um procedimento pra você fazer um transplante de coração. Então é plausível compreender que quanto mais complexo, mais caro é isso aí. E eles também observaram que a média dos custos de saúde de pessoas brancas era similar à média dos custos de saúde de pessoas negras. Só que aí já tem um problema, né? Porque a gente sabe que média é uma métrica muito sensível ao outlier. Sim, com certeza. Então se na média tá igual não significa que nos tratamentos caros que são os que têm muito risco de saúde que as pessoas estão pra morrer, digamos assim, não significa que um grupo gaste mais que o outro. Que é o que acontecia. Então o que aconteceu no final das contas é que pessoas de cor negra, de pele... Pessoas negras, né? Que estavam tão mal quanto as brancas como nesse caso elas gastavam menos elas recebiam um score de perigo de risco de vida menor que os brancos por causa do preço nessas categorias que elas gastavam. Então não é que ninguém era malvado aqui, observaram a média, observaram algumas características, fizeram uma análise exploratória aí que talvez tenha sido um pouco irresponsável, mas os dados estavam ruins, deixaram passar, treinaram com esses dados e aconteceu isso. E aí a pergunta que eu falo é quem que é o culpado? Talvez se essa pergunta fosse feita em um grupo mais leigo, pessoas de várias áreas, fossem criticar a computação, criticar o algoritmo, criticar até... Criticar mil coisas. Eu imagino que para vocês aqui esteja claro que na verdade o culpado são os dados. Claro que uma análise responsável vai culpar o desenvolvedor, o cientista, um modelo equivocado que não respeitou os pressupostos que tem que ser... Enfim, mas geralmente nessas questões de viés o problema são os dados. Aqui você vai ter esse gráfico que eu mostrei de cara malvada, são essas funções aqui e são dados no final das contas. Não esses, mas dados de verdade. Então esse é o problema. Se você tem dados que estão enviesados, que não foram bem tratados, você vai acabar tendo uma análise enviesada. E aí se você ficar com o papo de não é porque generalizou, mas nesses casos aqui você tem que entender o porquê que ele está acontecendo. Você tem que entender como as variáveis estão interagindo entre si. E eu estou lembrando isso porque durante vários momentos dessa apresentação eu vou mostrar e vou lembrar, está vendo, que é importante entender como é que esses dados, essas variáveis estão se relacionando, como elas estão interagindo. E não adianta, se os dados estiverem ruins, existe um limite até onde você consegue fazer sua mágica. Então não adianta bater no computador, quebrar, apertar o algoritmo, torcer o teclado, não tem jeito. Claro que um cientista de dados fenomenal ele vai conseguir fazer uma análise ou extrair e dar resultados do que um iniciante. Mas mesmo para um cara fenomenal existe um limite até onde ele pode ir. Se eu lhe dou um, por exemplo, vou falar um pouco mais em detalhe mais na frente, mas basicamente se eu lhe der dados apenas de pessoas ricas, de pessoas de classe alta e pedir para você fazer uma análise preditiva que vai generalizar para a população em geral, fica complicado você fazer isso porque você não tem dados de população em geral. Seus dados estão enviesados para apenas um grupo que é bem pequeno. E aí o pior você às vezes não sabe porque eu posso dar, por exemplo, dados de, sei lá, canais de TV favoritos. Eu não dou a variável de renda mensal, por exemplo. Então você não tem nem como saber que os dados estão enviesados. É muito complicado isso. É verdade. E aí tem aquela questão que o pessoal brinca, a gente sabe que correlação não implica causalidade, mas infelizmente às vezes a gente fala mas age de outro modo. E tem esse mesmo que é muito engraçado, tem gente que fala não, para isso correlação basta. Os viéses adoram isso aí. Adoram ouvir isso. Ah, que legal, vamos lá, né? E eu gosto muito desse gif que se correlação implicasse em causalidade, esse trem está se movendo porque o garoto empurrou. Não sei se vocês já viram esse gif. Já vi, já vi. Pois é, porque se o trem está paradinho e quando o garoto empurra ele se move, eu só estou vendo uma correlação aqui. Mas eu vou julgar que é causal. Então eu gosto muito desse exemplo porque primeiro ele mostra essa questão de intervenção porque causalidade tem uma relação estrita com intervenção. Se intervindo em algo e mantendo todo o resto constante, algo acontecer é porque está causando. se eu parar de intervir e parar é porque era a causa. Essa é a noção de contrafactual que a gente fala. Se eu não tivesse tomado o remédio eu teria parado de sentir os sintomas da doença? Muito com relação a isso. E eu acho que quando a gente vê esse exemplo de intervenção que não é assim remédio que curou, vê um cara empurrando o trem. A gente entende o que é intervenção, que é você intervir, você agir no mundo real. Então, pode parecer ridículo para a gente, mas Marcelo, é claro que esse garoto não está fazendo o trem morrer. É claro que o trem não está movendo porque ele está empurrando. Sim, é claro porque você sabe que isso é ridículo. Até magrinho, um cara mais fortinho, mas sim, magrinho desse jeito. Mas em outros casos que a gente não tem esse conhecimento de contexto, a gente acha, não é, está correlação e está causalidade. E isso é interessante porque os algoritmos, a inteligência artificial mais elaborada do mundo hoje, ela vai dizer que isso é causalidade, ela vai dizer que é uma correlação e vai supor que essa intervenção vai resolver isso aí. Uma das coisas que faltam aí, e que com causalidade e outros avanços da ciência vamos conseguir providenciar, é dar a ela outros conhecimentos de contexto para que ela consiga ver isso e compreender que é um absurdo supor que ele está empurrando. E aí tem essa outra imagem que eu acho também muito legal, que tem os planetas, o número de mortes e vocês estão vendo aí que o único planeta que tem uma porrada de morte de ser humano é o que tem liquidificador. Aí aquela pergunta, coincidência? Será que ter liquidificador no planeta causa morte de ser humano? Mais uma vez, é ridículo porque a gente sabe esse contexto, mas quando ele passa um modelo que você não sabe quem são as variáveis ou ele mostra uma correlação, todo mundo fica propenso a criar o viés em confirmação. Você começa a criar uma história bonitinha que, não, mas vamos lá, Marcel, eu sei que correlação não implica causalidade, mas se você observar que isso faz até sentido, não funciona assim. Infelizmente, não é tão simples dizer que algo causa algo, né? Sim. E o pior, na verdade, não é nem isso, é quando você fala que, não, se eu encontro uma correlação entre as variáveis, se eu mudar uma, é pouco que outra para mudar, que é o que eu estava falando há pouco tempo sobre intervenção, né? Não. E talvez, para algumas pessoas não fique claro, Marcel, mas como assim? Se sempre que eu estou vendo um valor crescer e o outro está crescendo, ou sempre que eu vejo um cair e o outro está caindo, como é que não seria uma causando a outra, né? Segundinho, que já, já, não vou contar spoiler, já, já, a gente vai ver o que é isso. Mas aí, o mais sério mesmo, e aí, até eu deixo um clima um pouco mais sério, é que, muitas vezes, as pessoas querem criar políticas públicas baseadas somente em correlação. aí, a situação é um pouco mais complicada, porque você criar um estudo e mostrar que é uma correlação, por exemplo, da expressão de um gene e um caso, de tomar uma droga e tal, são estudos que eles são repetidos N vezes, experimentalmente. Você tem dados experimentais mostrando aquilo de dezenas de pessoas com metodologias diferentes, e aí, você vai testar in vitro, em camundongo, outros animais modelos, ser humano, beleza, há todo um processo, você faz um randomized control trial, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, RCT, são os estudos, os ensaios clínicos randomizados, tem todo um arcabouço para falar, beleza, esse remédio, tu diria que ele vai curar essa doença. Mas, conta para a política pública, é bem diferente. Você vê uma correlação e fala, tá vendo, se você baixar isso aqui, isso aqui sobe. E os políticos tomam decisões, criam políticas públicas baseadas nesses estudos. Teve um estudo que saiu, não se foi ano passado, foi no retrasado, mas ele mostrou que um terço de todos os estudos nas principais revistas de ciências políticas cometiam um viés elementar, que é o viés de colisão. Se eu não me engano, é isso, eu peço que vocês procurem esse estudo, eu vou procurar depois e colocar o link, que eu posso estar me equivocando em algum número, mas era algo desse estilo. Alarmante o número de estudos em revistas de prestígio com o viés de seleção, viés de colisão. Vamos dizer já o que é isso, né? Tá. Então, é aquela pílula que é difícil de engolir, que a correlação não implica causalidade. Não é só dizer isso, porque todo mundo fala isso, a gente está cansado de repetir e ouvir isso. É agir desse modo. Quando eu for dar um exemplo no final, que tem um pouco de relação com o meu autorado, vocês vão ver que teve um estudo, vou dar um spoiler rápido aqui, em que o cientista foi muito responsável, ele falou que era apenas correlação, que ele não podia dizer que era causalidade e tal, mas posteriormente ele foi dar uma entrevista e aí ele falou, é, mas se você mudar isso aqui, pode ganhar benefício, falou de intervenção. Então, ele fala que não é causalidade, mas ele age como se fosse causalidade. E é um tema bastante polêmico que complica ainda mais as coisas. Vamos lá. para falar de causalidade para vocês, a abordagem que eu trabalho de causalidade, a gente fala que é a escola perliana, que é muito alinhado com o que o Judea Pearl faz, que é utilizando diagramas causais. O Judea Pearl, ele é um cientista, professor da Universidade de Los Angeles, California, Los Angeles, UCLA. O cara, um dos maiores cientistas do mundo, Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, ele ganhou o Alan Turing, que é o Nobel da Computação, prêmios da Academia Americana de Estatística, o cara é muito bom. Tem fenômeno físico nomeado em nome dele, o cara é muito bom. E ele é um dos maiores nomes, o maior expoente em causalidade hoje no mundo. O cara está velhinho, mais de 30 anos, mas está trabalhando ainda, o cara é muito bom. E tem outras, tem uma outra grande escola que é um pouco aversa a diagramas, embora eles estejam começando a adotar agora. O pessoal de Harvard, mas já estão começando a utilizar, tem vários cursos, inclusive dessa galera, na internet, utilizando diagramas causais. E assim, não é que é obrigado utilizar diagrama causal, é só que fica ridículo de simples de compreender as coisas utilizando diagramas causais. E ao final dessa palestra, vocês vão decidir por vocês, se vocês querem ficar só na matemática, ou se querem utilizar matemática, mas visualizando-a através de grafos e diagramas causais. Legal. Então, eu vou dar uma introdução rápida para grafos, o que a gente precisa aprender para entender o que eu vou falar aqui. Isso que eu estou mostrando é um grafo, certo? E os principais dois elementos do grafo são os nós, ou vértices, são essas bolinhas, eles representam as variáveis, certo? Então, 6 é um nó, 4 é um nó, 5 é um nó, 1 é um nó, 2 é um nó, 3 é um nó, ou vértice, pode chamar tanto de nó como vértice. E o outro elemento básico são as arestas, que são os tracinhos entre eles, certo? Essa aresta, ela representa uma associação entre as variáveis. Então, olhando esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, você vê que 6 e 4 estão diretamente associados, ou relacionados, 1 e 5 estão diretamente associados, 3 e 2 estão diretamente associados. Agora, todos eles estão de algum modo associados. Eu posso falar que o 6 e o 1 eles estão associados através do 4 e 5, através do 4, 3, 2 e 1, através do 4, 5, 2 e 1. Então, você pode estar associado tanto diretamente como indiretamente. Esse é um gráfico não direcionado, as arestas não são direcionadas. Então, as coisas ficam até mais simples. Tem ciclos, eu posso fazer 4, 5, 2, 3, 4, 5, eu posso conectar, eu posso, de um nó, chegar de volta nele mesmo. Na causalidade, os diagramas causais, a gente usa um subtipo, uma subclasse de grafos, que são os gráficos acíclicos direcionados. Ou seja, eles têm direção, as arestas são orientadas. Então, nesse primeiro aqui, vocês podem ver que o X tem uma aresta apontando para Y e o Y tem uma aresta apontando para Z. E eles são acíclicos. Ou seja, não tem como num DAG, que é em inglês, o Directed Aciclic Graph, não tem nesse gráfico acíclico direcionado como o X seguir a orientação das arestas e chegar de volta em X. Não tem como, é impossível isso acontecer. Isso é um pressuposto, claro, porque na economia, por exemplo, existem algumas definições de que é possível ter um ciclo, demanda causa oferta, oferta causa demanda, enfim, mas na literatura de causalidade, geralmente, a gente assume que não existe isso. E uma das explicações que a gente dá é que quando você observa A causando B e B causando A, na verdade, existe uma variável C que causa A e B. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, considerando três nós, o gráfico como eu mostrei aqui anteriormente pode ter vários nós, pode ter um, dez, vinte, mil, quantos nós forem necessários. mas imaginando três nós com duas arestas que pode dizer que é uma das conformações mais simples, você pode ter três tipos de estruturas. Você pode ter o que a gente manda de cadeia. Pessoal, só lembrando, ao longo da apresentação vocês podem interromper se quiserem, tanto para acrescentar algo, alguma correção, perguntar algo, fiquem à vontade. Pode mandar aqui no chat, pessoal, por favor. Alguém perguntou algo já não? Não, eu só pedi para disponibilizar o link depois do estudo, mas aí você já falou que vai disponibilizar, beleza. Beleza. Então, o chain, que são as cadeias que a gente fala, é uma cadeia, é A causa B que causa C. Nesse caso aqui nós temos X causando Y causando Z. Eu poderia ter o inverso, Z causando Y que causa X. Também seria chamado de cadeia. Então, embora eu tenha quatro possíveis combinações de triplets abertas que a gente fala, porque tem duas arestas, são três tipos, porque X, Y, Z e Z e Y, X, embora sejam completamente diferentes, continuam sendo cadeias. Um causa o outro e causa o outro. Você também pode chamar isso aqui de mediação, porque o Y ele está mediando o efeito de X em Z. E nos diagramas causais, puramente causais, essas setas são causa. Então, aqui o que eu estou querendo falar é que X causa Y e Y causa Z. Nesse segundo aqui que a gente fala de fork ou confounding, confounder, que a gente conhece em português, são as variáveis de confusão, os efeitos de confusão, Y causa X e Y causa Z. E no terceiro aqui a gente tem o colisor ou V-structure, porque parece um V, né? O X causa o Y e o Z causa o Y. Beleza. Pensando em questão da independência estatística, voltando para o primeiro, o que a gente consegue... O segundo parece correlação espura, né? Quando uma terceira variável... Os três podem ter, na verdade. Os três podem ter. Isso. Por quê? Nesse primeiro aqui, X e Y, o de cadeia, né? Em relação à independência estatística, o que a gente consegue ver é que se você controlar Y, se você condicionar, pensa no termo de base, por exemplo, probabilidade de X e Z dado Y, se você condicionar em Y, o X, o X, ele se torna independente de Z. Agora, se você não condicionar Y, se você não tiver medido Y, digamos que eu não medi Y, eu só tenho valores para variáveis X e Z. Se eu medir uma correlação entre elas, eu vou encontrar uma associação. Agora, se eu tiver variável Y e eu condicionar nela, condicionar, eu acondicioná-la, eu acho que é assim, né? Eu vou tornar X e Z independentes. Então, aí nesse caso, é uma independência espúria, digamos assim, né? Porque X não é independente de Z. Ele tem um efeito que é mediado por Y. Agora, de fato, se eu quiser falar efeito direto, no slide anterior, quando eu apresentei os gráficos, eu falei de associação direta e indireta, né? Se eu quiser o efeito direto, de fato, X, ele é independente de Z. Mas se eu falar de efeito causal total, ele é dependente de Z. No segundo caso, se eu não tiver medido se eu não tiver medido Y, eu só conheço X e Z, eu vou encontrar uma correlação entre elas. Mas essa correlação, ela é espúria. Porque, na verdade, é Y que está causando X e Z. Se eu medir a independência de X e Z, condicionando, considerando Y, eu vou ver que eles são independentes. E o terceiro caso é o contrário. X e Z, eles são independentes. Mas se eu condicionar Y, eles se tornam dependentes. E isso é um efeito super legal para falar para vocês daqui a pouquinho. Mas o que é importante saber disso aqui? Esses exemplos, eles mostram uma coisa muito interessante. O efeito de confounding, ele é muito conhecido e há bastante tempo. A gente sabe que uma das razões que eu não posso falar que A causa B só porque eu vi uma correlação entre A e B, é porque pode ter uma terceira variável que causa as duas. E por isso que eu meço a associação, embora sejam independentes. E aí você pode falar, peraí, se eu vejo uma correlação que é espúria porque tem uma que eu não estou levando em consideração, eu vou condicionar, eu vou controlar todas as minhas variáveis e aí, se alguma delas for confounder, está resolvido. Só que não, porque você pode controlar um collider. E como eu mostrei aqui, elas são independentes, você pode medir, se tiver uma correlação entre X e Z, está de boa, mas se você controlar o colisor, você enviesa essa associação entre X e Z. Ou seja, controlar tudo não é uma solução, embora muita gente ache que é, não é uma solução. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, essa questão do collider tem um efeito muito legal. Tivemos duas perguntas aqui, como é rapidinho. Manda bala, manda bala. O Arlen perguntou, se você achar Y e Z, como saberia que X existe? Em qual dos contextos? Você não sabe. Espera aí, se eu conheço, se eu conheço quem? De novo aí. Se você achar Y e Z, como você saberia que X existe? Y e Z... Tem que saber qual o contexto, né? Você não sabe. Não tem como. Se você não mediu uma variável, você não consegue saber, você não consegue... Vamos lá, se eu tenho um dado de duas variáveis, não tem como alterar de uma terceira. Não tem como. Agora, tem uma coisa muito interessante. se eu tiver um grande número de variáveis, eu consigo mostrar que existe uma variável enviesando uma interação, embora eu não saiba quem ela é. Guarda essa pergunta para me lembrar quando eu estiver no final da apresentação falando sobre mic. Pode ser que eu esqueça, então me lembre. Quando eu for falar sobre o mic, que é um método que a gente desenvolve aqui no trabalho, me lembre que eu vou falar sobre isso. repete de novo o que você falou. É M-I-I-C, mic. Quando eu estou falando sobre o mic, no final da apresentação é o método que a gente desenvolveu aqui. Quando eu estou falando sobre isso, me lembra que tem uma coisa muito legal que você permite dizer. Tem uma outra variável que eu não medi e ela está adicionando viés aqui. Mas isso a gente... Então, uma coisa que eu inclusive não sei se falar. O Target perguntou aqui também. X pode ser um feixe de laser? Y é um espelho? E o Z é o ponto onde reflete a luz? É no da cadeia? Em qual delas, Target? Se for na cadeia, sim. Na cadeia, é. Isso. Nesse caso, X é um laser, Y é um espelho e Z é uma parede onde o laser bate. Esse caso é exatamente o da cadeia. Porque X não tem associação com Z. se você tirar o Y, morreu. Se tirar o espelho, o laser não vai bater naquela parede anteriormente. Sim. Então, isso é exatamente o caso da cadeia. Em alguns casos, pode ser que o X bata no Z, bata no espelho e bata de novo, no lugar de novo, digamos assim. Então, tem tanto uma associação direta com Z como através de Y. Isso acontece também. Isso que eu mostrei aqui são casos simples, mas tem triplets fechadas também. Não sei como é que fala em português. Tripleta, triplets. Enfim. E tem uma coisa que eu acabei esqueci de falar que é muito importante. A vida não é tão fácil. É impossível você com dados diferenciar uma cadeia de um garfo, uma chain de um fork. Não tem como. Se eu lhe der dados, porque vocês podem ver aqui embaixo, a independência estatística é igual. Então, se eu lhe der X, Y e Z e você medir que X é independente de Z, dado Y, você não sabe se é uma cadeia ou se é um confounder. Isso aqui a gente fala que são as classes de equivalência de Markov. Não tem como saber. Ou seja, se eu inferir um diagrama causal, eu não tenho como orientar tudo só com os dados. isso se parece muito com cadeia de Markov, né? Transiente, São cadeias de Markov de redes baiesianas. Então, tem essas classes de equivalência de Markov. Você não tem só com dado como saber se é essa conformação ou se é essa segunda conformação. Isso é para lembrar que não é tão simples. É bem mais embaixo do negócio. Mas, o mundo não é tão malvado com a gente, dá para fazer o de colisor. Porque, como você pode ver, a independência estatística aqui, ela é diferente dos outros dois. Então, se eu observar que X e Z são independentes, mas eles se tornam dependentes quando eu considero uma terceira variável, eu sei que essa é a orientação. Então, por isso, a gente fala que a V-structure é o sign of causality, é o sinal de causalidade. É uma conformação importantíssima para a gente, porque só com um dado, dado alguns pressupostos, você consegue identificá-la no diagrama. ainda em V-structures tem um efeito muito legal chamado de explain away effect, que é mágica. Uma tem que estar causando pelo menos duas para você identificar, é isso? No caso do collider? No caso do collider, é. Não, tem que ter duas que estão causando uma terceira. e elas não podem ser associadas. Ah, duas que estão causando uma terceira, tá, beleza. Não pode aqui X causar Z, por exemplo, ou Z causar X. Não pode. O collider é quando elas são independentes, mas se tornam dependentes com o terceiro. Se elas são independentes, se tornam mais dependentes, não. O collider é aberta, essa tripleta aberta. Então, vamos lá. Tem esse efeito muito legal que é o explain away effect. E ele parece mágica. E, assim, eu tiro muito chapéu para o pessoal que é estatístico, porque para mim estatística é a coisa menos humana possível que eu conheço. Porque por mais que você estude, que você saiba, que você passe anos estudando, é muito difícil algumas coisas entrarem na nossa cabeça. eu sei a resolução para vários problemas e meu cérebro continua sem acreditar naquilo. Porque é muito... Não tem tanta palavra. Realmente não é humano. O nosso cérebro, o nosso modo de raciocinar, ele não funciona do modo que o mundo real funciona. Tem um negócio... Eu adoro esses livros sobre estatística de um modo mais para leigos, digamos assim, né? Eu li Uma Senhora Toma Chá, eu li O Andar do Bêbado, são livros que eu acho muito legais. E o livro do Porquê, que eu vou recomendar no final da apresentação, que é muito bom também. Eu gosto muito de história de estatística. E é bem interessante porque... Esse terceiro eu não conheço, não. O segundo é fenomenal. Foi no ano passado. Não, desculpa, 2018. Foi em 2018. Quem se inscreveu foi o Judea Pearl. É um livro falando sobre causalidade de um modo mais para leigos. Conta um pouco da história da matemática, estatística, causalidade. Ah, legal, pô. Tem uma coisa que eu acho muito legal de probabilidade, porque a gente fala muito dos gregos, né? Os gregos eram super inteligentes, os gregos... Porra, a matemática dos caras e tal. E o conhecimento de estatística dos gregos de probabilidade era praticamente zero. E eu acho que a primeira pessoa a escrever um livro de estatística nos modos de hoje foi lá pelos 1400 e 1500, foi um italiano que fez muito dinheiro. Não lembro agora o nome dele. Fez muito dinheiro com jogos de azar e decidiu escrever um livro ensinando as pessoas a ganhar dinheiro com jogos de azar. E ninguém comprou. E ele fez, tá bom, continuou a vida inteira ganhando dinheiro com isso, né? E uma coisa legal é porque não tem nada que mostre que os gregos tinham interesse em estudar probabilidade. E aí tem uma prova que eu acho... Uma prova não, mas assim, um argumento, né? Que eu acho muito legal uma evidência que acrescenta essa hipótese de que eles não estudavam probabilidade é que tinha um jogo muito comum na Grécia Antiga que era tipo um dado que era feito de um osso de um animal. E dependendo do modo como esse osso caía, tinham várias possibilidades de queda, dependendo de como ele caía, você ganhava um prêmio. E a posição que dava o maior prêmio não era a posição mais difícil de cair. Não era mais incomum. E aí o pessoal defende que os gregos eles nem tentavam estudar probabilidade ou predição porque quem decidia o futuro eram os deuses. Então, por que eu vou perder meu tempo tentando adivinhar o dia de amanhã se ele depende do humor de um deus? E aí tem toda essa linha de raciocínio, essa parte da literatura que fala que eles não estudavam estatística, não sacavam nada e ficam por isso mesmo. E tem um outro exemplo que eu vou dar aqui a pouquinho que é do Monty Hall Problem. Não sei se você conhece esse do auditório do Monty Hall. Da porta, né? Isso. Foi naquele filme também no 21, né? Black Jack. Quebrando a Banca? Quebrando a Banca? Ah, sim, sim. Que é com o cara que fez o... aquele seriado de política, né? O House of Cards. Não é ele? É... Eu acho que é. Eu não sei esse House of Cards, não. Não lembro, não. Bem, eu assisti um filme que era Quebrando a Banca, não sei se você quer esse filme. É muito maneiro esse filme. Eu acho que é esse, sim. O cara entra em Harvard e tal, aí ele... Falam pra ele, ah, você tem que fazer alguma coisa pra que... seja fora da curva e tal pra entrar em Harvard. Aí vai lá e ganha e quebra a banca no cassino lá com Black Jack, né? Ah, não. Eu acho que não foi esse não que eu vi. Esse que eu vi era um professor que fazia os alunos dar golpe nos... nos... no cassino. É isso mesmo. Ah, então pronto. Então é isso. No final, no final ele entra em Harvard. porque ele conseguiu quebrar a banca. É muito massa. Não, nesse que eu vi eu acho que ele foi preso no final. É? Não, mas é muito massa esse filme. É esse mesmo que o professor alicia, né? O jogador de Black Jack lá da faculdade dele e tal. E aí eles vão pra Las Vegas, o caramba e tal. Eles quebram a banca e no final ele é admitido em Harvard. Que onda, que onda. É isso mesmo. Beleza. Daí, esse é muito legal também ainda, adiantando um pouco, mas sem querer sair dessa linha que eu tô falando de como é surpreendente estatística, né? Quando eu não lembro o nome da menina, mas ela não sei o que, Savant, o sobrenome dela. Eu acho que até influenciou talvez o nome de chamar hoje de Savant, né? Os autistas são inteligentes, super inteligentes, porque ela era super inteligente, tinha um QI altíssimo e perguntaram na coluna dela se valia a pena. Não, daqui a pouco eu falo. Quando eu for falar sobre Monty Hall eu volto nesse assunto pra mostrar como é muito difícil entender algumas questões estatísticas, né? Vamos ficar por hora nesse Explain Away Effect. Eu vou criar um cenário aqui, um cenário hipotético pra facilitar a compreensão com variáveis binárias do seguinte modo. Você tem um carro, certo? e só tem duas possibilidades do seu carro não ligar. Você entrou no seu carro, colocou na ignição a chave, tentou ligar, ele não ligou. Só tem duas possibilidades. Na verdade, não duas possibilidades. Dois problemas. Ou a bateria descarregou, ou ele tá sem combustível, ou os dois. Tá sem combustível e sem bateria. Como você pode imaginar, eu acho que é razoável dizer que o carro está sem combustível não tem relação com a bateria descarregada. São independentes. Eu posso estar com um carro cheio de gasolina e com a bateria carregada ou descarregada, ou sem nada de gasolina e bateria carregada e descarregada. São independentes. Pensando nessa variável binária, né? Mas se o carro estiver sem combustível, ele não vai ligar. E se o carro estiver com a bateria descarregada, ele não vai ligar. Então, se eu chegar pra você e falar, ah, o carro não quer ligar. Por que será? Você não tem a melhor noção. Tanto pode ser que o carro está sem combustível, que está sem bateria, ou os dois. Você não tem como adivinhar. Você fala, bicho, eu não tenho como ler mente do carro, sei lá, ler motor, ler gasolina, né? Eu não sei. Se o carro não quer ligar, o que eu posso lhe dizer é que é um dos dois. Mas eu não tenho como saber qual dos dois é. Agora, se eu lhe falar, o carro não quer ligar e tem combustível. Você consegue adivinhar que é porque a bateria descarregou. O que você está fazendo na prática? Você sabe que está sem combustível, porque você abriu o tanque, e alguém lhe falou que o carro não está ligando. O que você está fazendo? Você está controlando essa variável. Você está controlando por um colisor. E ao saber que está sem combustível e controlando por um colisor, você cria uma associação espúria que não existe entre combustível e bateria. E essa correlação espúria na prática, ela se manifesta como um poder mágico. Você consegue adivinhar que o carro está sem bateria, com a bateria descarregada. Desculpa, se você viu que está sem combustível e o carro não quer ligar, você sabe que a bateria ela tem... Não, perdão, esse não foi um exemplo bom. se o carro não quer ligar e o carro tem combustível, você consegue adivinhar que é porque a bateria está descarregada. Por mais que ter combustível ou não seja independente de ter bateria ou não. Compreendeu? Eu acho que eu me confundi um pouco na primeira apresentação, na primeira exemplo, mas agora ficou claro. Elas são independentes, mas ao controlar que o carro não quer ligar e sabendo que o carro tem combustível, você explain away. você está explicando, tirando essa possibilidade de combustível porque você sabe dele. E aí você consegue magicamente, digamos assim, estatístico magicamente adivinhar que a bateria está descarregada. Esse é o explain away effect. E isso, de fato, parece uma mágica porque você não olhou a bateria e nada. Você apenas controlou por um colisor. Então, esse é um problema ou uma solução. Depende do que você quer fazer. Não tem associação entre essas variáveis, mas ao controlar pelo colisor, você consegue adivinhar a outra. Você cria uma associação espúria. Claro, nem sempre dá para adivinhar, nem sempre você... Entendeu? Mas aumenta as informações que você tem. Pensando no modo paesiano, é como se você adquire mais informações. Mesmo tendo relação de causalidade, eu chamo de espúria também? Não, se for causal, não é espúria. Mas nesse caso, não é causal. Não tem associação causal entre essas duas. Por aparecer uma relação que não é causal, aí eu chamo de espúria. Quando eu controlar por isso aqui, vai criar uma aresta aqui que é mentirosa. Certo? Então vamos agora para o Monty Hall Problem. O que eu estava começando a falar e acabei voltando atrás para não dar muito spoiler, é que quando essa... Esqueci o primeiro nome dela. A Savan falou... Vamos lá, pessoal. Como é que é o Problem? Para quem não conhece, né? É um programa de auditório onde tem três portas e um apresentador. Nesse caso, ele chamava-se... Acho que era Monty Hall o nome dele, né? E aí ele falava, olha... Era o nome do show, né? É. Acho que era. Eu não lembro agora. Aí ele falava assim, ó, tem três portas. Atrás de uma dessas portas tem um carro. Ou seja, um prêmio de muito valor, né? E nas outras duas tem bodies que... Vamos colocar o body como algo sem valor, né? Não vale nada nesse exemplo. Então, você tem dois bodies e um carro. E você não sabe. Você, Marcel, você, Thiago, que está participando do jogo, foi convidado à plateia. Você não sabe onde está o carro. E aí o apresentador te pergunta, escolhe uma porta para eu abrir. E aí você fala, ah, eu quero a porta número dois, por exemplo. Aí ele fala, peraí, não abra a porta número dois. Aí ele, o apresentador, pede para abrirem uma outra porta. Não a que você escolheu. Se você escolheu a dois, por exemplo, ele fala, abra três. Obviamente, né? Ele não quer lidar o carro. Então, ele vai abrir a porta que tem um body. Talvez você tenha escolhido um body. Talvez você tenha escolhido um carro. Não importa. Ele sempre abre mais uma. Aí ele abre a porta que tem um body e fala, opa, temos um body aqui. Você quer manter a porta dois que você escolheu ou você quer mudar para a porta um? A maior parte das pessoas pensam, bem, nós temos aqui eventos equiprováveis. É um terço de chance do carro estar na porta um, um terço de chance do carro estar na porta dois, um terço de chance do carro estar na porta três. Aliás, três não, porque, aliás, agora não mais, porque tem um body. Ele abriu para mim a porta. Mas continua sendo um meio na porta dois, meio na porta um, 50%. São eventos equiprováveis. E essa garota, essa mulher, alguma coisa savan, ela respondeu que, não. Só que esqueceu do tio Beats. Se você mudar de porta, você aumenta as suas chances. Você tem dois terços de chance de ganhar se você mudar de porta e um terço se ficar. perdão. E aí, todo mundo ficou louco. Como assim? São eventos equiprováveis. E ela falou, não. Mudar de porta dá mais chance de ganhar. É importante o pessoal entender aqui que não é que você vai ganhar, é que aumenta as chances. O que ela falou é que não é um meio e um meio. Ela falou que é um terço e dois terços. E quando ela falou isso no jornal, ela tinha a coluna que ela escrevia para o jornal, teve um professor de estatística, de matemática, assim, eu não lembro agora das universidades, mas de grandes universidades americanas. E os caras escreveram para ela falando assim, ó, minha querida, aproveita agora que ela não faz muito porque você falou besteira, apaga esse negócio, se corrige, você está falando besteira, minha filha. E ela falou, não, não, eu estou certa, é dois terços de um terço. E assim, várias pessoas escreveram para ela, estatísticos, matemáticos, doutores, você está errada. E ela insistiu que ela estava certa. E pouco tempo depois, tornou-se mais acessível para ter computadores, inclusive nas instituições de pesquisa, e fizeram a simulação. E a simulação mostrou que ela estava certa. E todo mundo ficou louco. Mas não faz o menor sentido, como é que você, mudando, aumenta as chances. E se vocês colocarem o Monty Hall na internet, inclusive na Wikipedia, tem vários modos de explicar isso. Vários modos, vários modos. É a probabilidade condicional. Em vez de ter três portas, pense que tem seis. Então você tem um sobre cem, tem cem, né? Um sobre cem de ganhar, ele abriu uma, se você mudar de porta, você tem agora o quê? Noventa e oito sobre cem, contra um, desculpa, noventa e nove sobre... Noventa e nove. Noventa e nove sobre noventa e nove, em vez de um sobre noventa e nove. Então, mas enfim, é como eu falei no começo, a gente entende, a gente compreende estatística e fala a verdade, mas na cabeça o negócio não entra. Então eu vou mostrar pra vocês um outro modo de explicar por que é verdade, por que tem essa mágica de ler mente com diagramas causais. Então, o problema Monty Hall, na verdade, ele é descrito por esse diagrama. Você abre uma porta, certo? No começo do programa e existe uma porta que tem o carro. Essa porta aberta aqui, esse colisor, é a porta aberta pelo apresentador. por que que a sua porta está causando a... ele abrir a porta e por que a porta que tem um carro está causando ele abrir a porta? Porque ele não pode abrir a porta que você abriu já e ele não pode abrir a porta que tem o carro. Ele sabe onde é que está o carro. Se ele abrir a porta que tem o carro, acabou o jogo e ele lhe dá o carro. Então, o apresentador sabe onde está o carro e, portanto, ele escolhe a porta que não tem um carro, que tem um bode. E, mais uma vez, ele não pode abrir a porta e depois ele já abriu porque ela já está aberta. Então, sabendo a porta que você abriu e sabendo a porta que ele abriu que tem um bode, você está condicionando por um colisor. É igual ao caso anterior, que quando eu sabia que tinha muito combustível no carro e o carro não ligava, eu sabia que não estava ligando porque tinha bateria descarregada. então aqui é um pouco mais complicado de entender pelo contexto, mas, estatisticamente, é a mesma coisa. É o explain away effect. Sabendo a porta que ele abriu e sabendo que ele abriu porque ele não podia abrir a outra que tinha supostamente o carro ou a minha porque eu já tinha aberto e já tinha escolhido para abrir, na verdade, você consegue criar uma associação espúria aqui e, com base nisso, você consegue adivinhar que se você mudar de porta, você tem dois terços de chance e não apenas um terço. se você desenhar a tabelinha de se eu fizer isso e tal, toda a tabela das possibilidades e contar, você vai ver também que tem mais chance de ganhar se você mudar de porta. Então, eu acho legal esse modo porque, primeiro, é um exemplo para ensinar diagramas causais e ajuda a compreender esse paradoxo que não é um paradoxo. Eu vou apresentar para vocês vários problemas aqui que são chamados de paradoxos, mas não são mais paradoxos, mas por muito tempo foram. E eles foram porque, sem a linguagem causal, era muito complicado resolvê-los. E com a linguagem causal, isso tornou mais trivial. Então, vamos lá. Esse slide que apareceu agora, ele não é o problema Monty Hall, mas ele é o que as pessoas pensam. Quando a gente fala que é um terço, um terço, um terço, e que não muda a ele abrir a porta, é porque a gente julga que ele abriu a porta aleatoriamente igual a gente. Que do mesmo modo que eu abri uma porta sem qualquer informação, ele também abriu uma porta sem qualquer informação. E por isso tem esse diagrama, que a localização do carro não causa abrir a porta. A única coisa que causa ele escolher a porta é que ele não pode abrir a porta que eu escolhi. Então, nesse caso, se o apresentador não soubesse onde está o carro, aí sim, você não mudaria as suas chances de mudar de porta, de ganhar se mudasse de porta ou não. Só que isso aqui é o fake hall problem, não é o Monty Hall. Então, falando de confounding, tem um exemplo muito legal que alguns pesquisadores observaram que a taxa de venda de sorvete ela correlacionava positivamente com a taxa de assassinato em Nova York. O que eu estou querendo dizer? Quando as pessoas compravam mais sorvete, quando se vendia mais sorvete, mais pessoas morriam. Então, é uma correlação positiva. Quando um cresce, o outro cresce. Similarmente, em outro lugar nos Estados Unidos, também observaram a mesma coisa com morte por afogamento. Quando as pessoas, quando vendiam mais sorvete, mais pessoas morriam afogadas com relação positiva mais uma vez. E aí, algumas pessoas acharam coerente dizer que havia uma relação causal aí. A associação, ela tinha uma relação de causa e efeito. Não faz sentido dizer, ao menos eles não acharam que fazia sentido dizer que você morrer afogado causa os outros a tomarem sorvete, a comprar mais sorvete, enfim. E o que eles montaram a hipótese deles lá é que vender sorvete e estava causando pessoas a morrerem afogadas. E reza a lenda, eu cheguei a ler isso em alguns lugares na internet, que chegou inclusive a ir para a Câmara de Vereadores da cidade, o City Council, para aprovar medidas que iriam restringir a venda de sorvete. Vamos ver agora o que estava acontecendo de fato e por que isso é perigoso. E aí eu volto na questão que eu falei no começo. Políticas públicas com base em correlação. Vamos ver. Esse é o diagrama causal, supostamente, do consumo de sorvete e morte por afogamento. Agora mudou. Nesse caso, nós temos consumo de sorvete causando morte por afogamento. Seria a mesma coisa para a taxa de homicídio. Consumo de sorvete causando a taxa de homicídio. Mas vamos ficar em morte por afogamento, certo? Então, consumo de sorvete, de acordo com esses pesquisadores, estava causando morte por afogamento. No entanto, existia uma terceira variável que não tinha sido medida, que era a temperatura. E essa variável era um confounding. Era um confounder. E dava esse efeito de confounding, né? Por quê? Porque quando a temperatura aumentava, ficava mais quente em temporadas de verão, por exemplo, tanto se vendia mais sorvete, como mais pessoas tomavam banho de praia e de piscina. E se você imaginar que tem uma chance, digamos, de 1% de morrer afogado se você tomou banho de piscina. Se eu aumento mil vezes a quantidade de pessoas que estão tomando banho de piscina, eu vou aumentar o número de pessoas que morrem afogado. Ou se uma pessoa toma mais banhos de piscina, ela aumenta as chances dela de morrer afogada. Quando a temperatura está muito fria, está nevando, tanto as vendas de sorvete caem, como as pessoas tomam menos banhos de praia e de piscina por questões óbvias. Não é que zere, mas cai. E quando você faz a probabilidade, quando você mede e calcula a probabilidade da venda de sorvete com morte por afogamento levando em consideração a temperatura, você vai ver que, na verdade, elas são independentes. Então, aquela associação, aquela correlação, ela era espúria. Eles são, na verdade, independentes. Mas quando você não leva em consideração a temperatura, você acha que elas estão associadas. Aqui tem um problema muito sério, porque se você se compreenderam esse contexto, se eu proibir a venda de sorvete ou se eu limitar a quantidade de sorvete vendida, o que vai acontecer? Se as pessoas tomam sorvete e tomam banho de piscina e de praia para se refrescar porque está muito quente e a cidade proibiu vender sorvete, o que vai acontecer? As pessoas terão que se refrescar com as opções que existem. Então, vai ter mais banho de piscina e mais banho de praia. E se nós temos uma possibilidade de uma probabilidade tal de morrer afogado ao tomar banho de piscina, se eu estou fazendo as pessoas tomarem mais banho de piscina, vai morrer mais gente afogado. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que, não, mas com relação na causalidade, mas bora testar essa intervenção pública, porque não vai fazer mal. Se você proibir o sorvete, nesse caso, esse cenário hipotético que eu estou criando aqui com vocês, você poderia matar mais pessoas. Por isso que eu falo que é muito sério você fazer intervenções com políticas públicas com base em correlação. Nesse exemplo, eu acho plausível dizer que proibir sorvete, você poderia matar pessoas. Então, temperatura aqui, ela é uma variável de confusão, é um confounder, esse é o efeito de confounding, certo? Aí eu volto para aqueles três, as três triplets que a gente falou lá no começo, o confounding é o aqui no meio, o Y, que no caso era a temperatura, está causando X e Z. Se eu considerar Y, X e Z são independentes, que de fato é a relação de associação deles, que é a independência. Então, vamos agora botar os goggles aí, colocar um pouco a mão na massa, né? Eu vou criar três variáveis no R, que é o S é o sorvete, a taxa de vendas de sorvete, o T é a temperatura e o M é a taxa de morte por afogamento, né? Eu vou estabelecer as relações causais conhecidas por nós, são pressupostos que a gente está criando, e eu vou calcular a dependência marginal entre elas, a associação entre as variáveis dois a dois, e depois eu vou calcular a dependência condicional entre a vena de sorvete e a morte por afogamento, levando em consideração a temperatura. Tudo aqui eu vou fazer com correlação linear, correlação de Pearson e correlação parcial também com correlação de Pearson. Então, para confounding, isso aqui é um código em R, certo? Vocês podem reproduzir se quiserem, depois eu vou passar esses slides para o Tiago. O CID aqui é para você garantir que esses resultados que eu estou vendo aqui vocês vão poder me ver aí, é para poder reproduzir esse código e obter os mesmos resultados caso tenha alguma coisa aleatória que de fato é o que está acontecendo. Essa função R norme ela faz uma amostragem na distribuição normal, certo? Com média zero, dividido padrão 1, que é o padrão dessa função no R, e eu coloquei aqui 10 mil amostras. Então, a temperatura é um valor aleatório que eu vou colocar aqui, 10 mil amostras, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar essa variável M, que é a da Chile Morse, e S, que é de sorvete, que vai ser um produto de um valor, um parâmetro qualquer, vezes a temperatura, que a gente sabe que a temperatura causa eles dois. Então, a equação deles tem que levar em consideração a temperatura. E eu vou adicionar um ruído aqui, mas vou mostrar a distribuição normal. E aí eu vou calcular a correlação. A correlação aqui entre a morte por afogamento e a venda de sorvetes, ela deu positiva, 0.4, uma correlação positiva razoável, entre essas duas variáveis. Mas quando eu meço, quando eu calculo a correlação parcial, levando em consideração a temperatura, a estatística é de 0.01. Então, eles são independentes. Para quem não lembra, correlação menos 1 a 1. Menos 1 é a correlação. Quando um cresce, o outro cai, né? E mais 1, sobe ou sobe. E 0, elas são independentes. Vamos falar um pouco aqui do paradoxo de Berkson. Bem interessante. O Sackett foi um médico pesquisador. Na década de 70, ele publicou um estudo bem interessante. Ele analisou pacientes, ele era médico, trabalhava em hospital. Ele analisou pacientes que tinham doenças locomotoras graves e doenças respiratórias graves. Ele tinha um dataset, um conjunto de dados de 257 pacientes que estavam hospitalizados no hospital que ele trabalhava. Ele observou que existia uma associação entre pacientes dessas duas doenças. Tinha um odds ratio de 4.06. Posteriormente, ele refei essa análise, mas dessa vez com quase 3 mil indivíduos da população em geral. E encontrou um odds ratio de 1.06, praticamente independente. E aí ele surtou, mas como assim? Como é que eu encontro uma sensação forte nessa primeira análise e praticamente inexistente nessa segunda análise? E o que estava acontecendo aqui é um viés de colisão. Por quê? Tanto a doença locomotora grave, ela causava hospitalização, como a doença respiratória grave também causava. Então isso aqui é um colisor. E como ele estava apenas olhando pacientes dentro do hospital, na prática, o que ele estava fazendo sem saber era condicionando em um colisor. Ele estava controlando por hospitalização. Mas observem que ele não sabia. Ele não escolheu pegar pacientes do hospital. Eram os dados que ele tinha. Isso volta àquele exemplo que eu falei lá no começo. Você tem dados de pessoas brasileiras e tem as preferências deles por canais de TV, por exemplo, e você não tem a variável renda. mas sendo omniscientes aqui, nós sabemos que na verdade aqueles dados eram apenas de brasileiros de alta renda, por exemplo. Então tinha um viés de seleção ali, que era esse colisor. Mas a gente não tinha essa variável. Então aqui é a mesma coisa. Ele nem se tocou que os dados eram todos de pacientes hospitalizados. E aí, embora sejam independentes, quando você condiciona a hospitalização, você cria uma sucessão espúria dessas variáveis. Na época, ele deu um nome para isso, mas ele nem entendia direito o que estava acontecendo. E posteriormente, foi trabalhado e chegou a ser a conclusão que é o viés de colisão, o viés de seleção que a gente tem. E esse viés é o que eu falei dos estudos lá de jornais de ciências políticas. Então, mais uma vez, bora brincar aqui. Como aqui no caso é independente a doenças locomotoras e doenças respiratórias, eu coloquei elas aqui, independentes, elas não dependem de nada, elas são valores aleatórios aqui na distribuição normal. Mas hospitalização é causado por ambas. Então, eu coloquei aqui os parâmetros multiplicando respiração e multiplicando locomoção e mais um ruído aqui. Quando eu calculo a correlação entre elas, elas estão independentes, 0.007, porque de fato elas são independentes. Como eu mostrei para vocês, na equação de RESP e de LOCOM não tem nenhum outro parâmetro. Então, elas são independentes. Mas quando eu calculo a correlação parcial, levando em consideração a hospitalização, tem uma correlação aqui negativa de 0.3. Então, tem uma associação. Só que nós sabemos que é uma correlação espúria. Certo? Tem um outro paradoxo, mais uma vez, tudo que eu estou chamando de paradoxo aqui, eles não são paradoxos, mas eles eram conhecidos como paradoxos anteriormente quando não se compreendia esse mecanismo de geração de dados, essa interação entre as variáveis. O paradoxo de Simpson, ele é muito legal. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele foi retirado de um curso do Udemy chamado Causal Data Science do Paul Ruderman, que é um professor da Universidade de Maastricht na Holanda. Um cara muito legal, super acessível no Twitter e o curso dele é bem legal. E esse exemplo que eu vou mostrar aqui foi retirado do curso dele, desse Causal Data Science. Então, o que é um paradoxo de Simpson? É um fenômeno onde uma associação estatística ela pode ser invertida em subgrupos. Dependendo de como você fatia seus dados ou condiciona aqui e ali, você pode encontrar um resultado e depois ele ser invertido. Tem associação e não ter ou ser melhor assim e depois parecer que é o contrário. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Na presença de outras variáveis, né? Isso. Então, aqui, por exemplo, para imaginar que a gente tem uma empresa, certo? Uma empresa que tem 200 funcionários. São esses números entre parênteses aqui. Então, tem 100 mulheres e tem 100 homens, certo? Aqui, por exemplo, nós temos 87 mulheres em posições de não-gerência e 13 mulheres em posições de gerência. E nós temos 59 homens em posições de não-gerência e 41 homens em posições de gerência. Então, como vocês podem observar, temos 200 funcionários, 100 homens, 100 mulheres. se você calcular aqui a média do salário das mulheres e subtrair da média do salário dos homens, você vai encontrar um valor de menos 481. E dado que primeiro eu coloquei nessa primeira parcela que eu coloquei o salário das mulheres, se deu negativo é porque os homens ganham mais que as mulheres em média. Então, se você fizer esse cálculo simples aqui, média do salário das mulheres menos média do salário dos homens deu negativo. Você vai falar nessa empresa tem um viés, estão pagando mais para homem do que para mulher. Mas aí você pode falar pera, Marcel, pera lá. Mas é porque são cargos diferentes. E se eu condicionar pela posição? Se você controlar pela posição, você vai chegar num valor positivo. Ou seja, mulher ganha mais que homem. Porque mais uma vez, a primeira parcela é mulher, né? Então se deu positivo é porque a média do salário das mulheres considerando a posição é maior que a dos homens. E agora nós estamos aqui no impasse. É para controlar ou não é para controlar? Estão pagando mais para mulher ou estão pagando mais para homem? Antes de responder essa pergunta, vou mostrar um outro probleminha. A gente pode escrever de um outro modo, mas com os mesmos dados. Podem observar aqui, ainda continua sendo posição de não gerência e posição de gerência. os salários são os mesmos da média de salários por posição e por categoria aqui. E o número também. 87, 13, 59, 41. Os dados são exatamente os mesmos. O que muda é que em vez de mulher ou homem, eu tenho estilo de vida saudável e estilo de vida não saudável. E aí? Controlo ou não? E esse exemplo é muito legal porque ele mostra que se você apenas olhar para os dados, você é incapaz de responder essas perguntas. O único modo de responder essas perguntas é você pensando no contexto, é você desenhando, você inferindo o diagrama causal, observando como essas variáveis interagem entre si, controlando as variáveis que você precisa para isolar esse caminho, esse path entre a intervenção e o efeito, digamos assim. E aí você sabe o que tem que fazer. Nesse caso, faz diferença sim. Por quê? Nesse slide vocês vão ver tanto o diagrama causal quando eu fiz primeiro por sexo e no segundo por estilo de vida. E o que a gente vê aqui é que o sexo, a gente está supondo que ele causa, ele influencia o salário, o salário depende do sexo e o salário também depende da sua posição. A gente sabe que geralmente cargos de gerência são melhores remunerados do que cargos que não são de gerência. Só que a gente também sabe que os cargos de gerência geralmente vão para homens e não para mulheres. Então, nesse caso, o sexo, ele causa diretamente o salário, mas ele também causa indiretamente através da posição do funcionário. E se você controlar por posição, você vai estar controlando por um mediador, o que significa que a sua resposta ela vai ser apenas o efeito direto causal de sexo e salário. só que geralmente o que a gente quer é o efeito causal total. Então, você não deve controlar por mediador. Nesse caso, o correto seria não controlar. E nesses dados que eu mostrei, as mulheres ganham menos que os homens, porque não é para controlar. Já no segundo caso, não dá para dizer que o estilo de vida vai causar a sua posição, mas uma posição de gerência que exige maior trabalho, ela causa um estilo de vida diferente, ou que cause menos, mas nesse caso é um confounder aqui. você tem que controlar, porque confounders sempre precisam ser controlados. Então, nesse caso, a resposta correta é você controlar pelo confounder. Então, como eu mostrei aqui, são os mesmos dados, só que em um caso você tem que controlar, em outros casos você não tem que controlar. Sensacional. Ressalvas. Primeiro, os dados são os mesmos, a diferença é que precisamos de pressupostos causais. E o segundo ponto que é importantíssimo, evidentemente, esses diagramas não são criados arbitrariamente. É importante falar isso porque eu dei uma palestra outro dia e no final perguntaram, ah, então quer dizer que mulheres sempre ganham menos que homens? Esses dados são inventados, esses dados do exemplo do Paul Hurman são dados fictícios, são dados que ele criou para exemplificar o paradoxo de Simpson. Se você me perguntar, Marcel, mulheres ganham menos que homens? Eu vou dizer, me dê os dados e aí eu analiso. Eu não posso falar pelo mundo, eu não posso falar pela sua empresa, eu posso falar pelos dados que eu tenho. Você me dê os dados e eu analiso. Ah, mas aí como é que é? Você desenha e isso aí e acabou? Não. Eu posso até manualmente pegar um lápis e desenhar um diagrama causal. Só que após isso, eu vou pegar os dados que eu tenho e eu vou verificar que as relações estatísticas entre as variáveis são as que eu desenhei. Senão, meu diagrama está errado. Eu quando comecei a trabalhar com causalidade, comecei a estudar, eu ficava meio assustado porque a impressão que me passava é que os caras tiravam do bolso o diagrama e era e acabou. E eu ficava, tem uma mágica nele, tem uma magia negra aí. Como é que o cara inventa o negócio e funcionam os cálculos? Não, ninguém inventa esses diagramas. Você, ou você como médico, ah, eu sou médico, eu sei como é que deve ser. Você desenha. E aí eu vou pegar os dados e vou ver se os dados estão coerentes com esse diagrama. Lembrando que não dá para ter certeza por causa das classes de equivalência de Markov. Tanto pode ser, por exemplo, nesse caso, como eu falei, os dados são os mesmos. A gente não consegue diferenciar chain de confounder. A gente consegue diferenciar o collider, mas não chain de confounder. Então, nesse caso, vai ter que ter os pressupostos, vai ter que adicionar viés de que, ah, eu sei que é impossível, por exemplo, que o paciente que já morreu cause um aumento, entendeu? Você pode usar o tempo, por exemplo. Eu sei que a cirurgia aconteceu após a manifestação da doença, então não tem como a cirurgia ter causado a doença. Você pode utilizar isso para adivinhar orientações. Só que com o dado, você não consegue. você vai ter que ter conhecimento do contexto para conseguir adivinhar algumas arestas quando elas fazem parte dessas classes de equivalência de Markov. Tem um outro paradoxo que eu acho super legal. Esse é muito legal mesmo, que é o Birth Weight Paradox, que é o paradoxo do peso de nascença. Na década de 60, um médico, um pesquisador, chamado Jacob e Erichalmer, ele observou que fumar durante a gravidez parecia beneficiar a saúde do recém-nascido, se ele tivesse nascido abaixo do peso. Isso foi um choque para a época, porque embora fosse a década de 60, já estava se formando um consenso de que o cigarro fazia mal. Já estava meio que claro que fumar trazia prejuízo à saúde. E aí, em meio a esse cenário, onde estavam começando a todo mundo dizer, não, realmente, cigarro faz mal. Aparece o cara com isso. A amostra das mulheres com bebês recém-nascidos e que fumavam devia ser muito pequena, não? 15 mil. O tamanho é grande, entendeu? Não, insignificante em relação às outras mães, por exemplo. O problema não é nem esse, na verdade. Não. Você vai entender o que estava acontecendo. Ele mostrou esse estudo, né? Foi um choque, porque já soube, como é que pode? já era, por exemplo, já se sabia que a mortalidade, eu não quero ser irresponsável, eu não lembro o número agora, se é 5, 10, 20 vezes, mas enfim, já diziam que a taxa de mortalidade de recém-nascidos de mães fumantes era absurdamente maior do que a taxa de mortalidade de mães não fumantes. Então, as pessoas sabiam que, tem essa questão aqui, que fumar causava baixo peso no recém-nascido, que causava mortalidade. E aí você me fala, você me fala que se nascer com baixo peso e ela for fumante, ele tem mais chances de sobreviver do que a que não for fumante? Que negócio maluco é esse? E isso foi da década de 60, como eu falei, em 59 ele fez um estudo com 15 mil mães na área de São Francisco, na Baía de São Francisco, e só em 2006, décadas depois, esse assunto foi satisfaturalmente explicado. Mas ainda assim, agora em 2012, eu acho, teve um estudo mostrando, utilizando diagramas causais, explicando o que acontece. Ou seja, décadas, décadas depois, e ainda se discute isso. E você vai ver agora que é algo plausível de se compreender o que estava acontecendo. Mas você lembra o quantitativo das mães que tinham o filho abaixo do peso e fumavam? Ou não? Você lembra esse quantitativo? Não lembro. A gente pode procurar esse estudo, é de 59, eu não lembro agora. Tranquilo. Mas a questão, na verdade, o que está acontecendo na verdade? Esse é o diagrama, inclusive, parecido com esse diagrama, apareceu no estudo. Esse diagrama que eu estou mostrando, eles estão no Book of Why, do Judea Pearl. Eu vou mostrar uma foto do livro no final, esse livro é fenomenal, muito bom. O que acontece na verdade? O que acontece, a gente sabe que fumar causa a mortalidade da criança e que também causa através do peso do recém-pacido. Certo? Então, fumar causa uma mortalidade no recém-nascido por N razões, por isso que tem uma aresta direta entre fumar e mortalidade da criança, mas também tem esse efeito mediado pelo baixo peso do recém-nascido. Por isso que tem uma aresta smoking, birth weight, birth weight, mortality of child. Só que a gente tem que saber também que não é só fumar que causa um baixo peso no recém-nascido. Tem defeitos de nascença, você tem várias outras doenças. Então, também tem aqui um terceiro nó, que chamamos de birth defect, que ele também causa um baixo peso e ele também causa mortalidade por outros modos. Não é só com baixo peso que defeitos de nascença causam morte. Você pode nascer com problema cardíaco, tem ele questões. O que acontece? Quando você olha apenas bebês com baixo peso, você está condicionando aqui num collider. Então, vamos lá. Quando eu vou calcular o efeito causal total de todas as crianças, eu tenho esse efeito que vai de smoking para mortality of child e eu tenho um efeito mediado que vai para birth weight e mortality of child. Ele não desce, por quê? Eu acabei de explicar isso para vocês. Quando você tem um chain ou um confounder, a informação flui através do caminho. Se eu controlar, não. Se eu controlar, a informação trava ali. Mas se você controlar num collider, a informação passa. Quando a gente viu aquele diagrama do carro, do problema de Monty Hall, é isso que acontecia. Eu tinha aquela V-Strux apontando para cima e quando eu controlava, tinha uma associação espúria que surgia. Ou seja, eu abri o caminho. Então, esse caminho aqui de smoking até birth defect, ele não está aberto porque tem um collider. Mas quando eu olho apenas para bebês com baixo peso, eu abro esse caminho. Então, além do caminho de smoking to mortality of child, de smoking, birth weight e mortality of child, eu abro um novo caminho que é smoking, birth weight, birth defect e mortality of child. Então, você enviesa a tua análise. E aí, parece que bebês de baixo peso de mães fumantes vivem mais, têm mais chance de viver do que bebês de baixo peso de mães não fumantes. Então, mais uma vez aqui, a gente tem um viés de colisão. Esse caminho estava fechado, mas quando você condicionou por peso de nascença, você abriu esse caminho. Esse é um exemplo do que eu falei lá no começo, de que, ah, eu vou controlar tudo, porque vai que alguma é confounder, eu resolvo o viés de confounding. Não. Ao controlar tudo, você pode estar controlando exatamente por um colisor e você vai abrir um caminho que vai adicionar um viés na sua análise. Então, chegando após esses exemplos legais, esses falsos, esses pseudo paradoxos, vamos falar de inferência causar com dados observacionais. Os estudos observacionais são os dados que a gente pega na internet, os dados públicos, os dados que a gente recebe. O que é observacional? Está acontecendo alguma coisa no mundo e a gente tirou uma foto. É isso. Então, eu tenho dados de, sei lá, de compras da minha loja, de doença, são fotos do mundo. E esses dados, eles são desse formato aqui. Eu tenho uma intervenção E, eu tenho um efeito D, eu tenho uma droga que eu tomei e tenho um efeito sobre uma doença, de curar ou não. só que tem N confounders. Por exemplo, digamos que os meus pacientes todos são idosos. Então, tem um viés de idade aí que não está sendo considerado porque não tem nenhum paciente jovem. Então, eu não posso dizer que esse remédio funciona em jovem só porque funciona em idoso, por exemplo. Então, o que o pessoal faz quando eles têm os randomized control trials, os ensaios clínicos randomizados? digamos que eu chegue e fale, eu vou fazer um estudo e eu tenho aqui uma droga que tem um risco maior e uma droga que tem um risco menor. Quem quer participar? Quem quer tomar a droga que tem risco maior? Quem quer tomar o placebo? Quem quer tomar... Pode ser que as pessoas que querem tomar a droga de fato sejam mais corajosas, ou estejam correndo maior risco de vida, estejam mais urgentemente procurando uma solução. Enquanto que as que querem tomar o placebo são pessoas que estão mais relaxadas, o caso não está tão grave. Então, tem um viés aí. O que o pessoal faz? Um exemplo é rolar um dado. Quem vai receber o placebo ou a droga, quem vai dizer é o dado. Então, você está randomizando quem que vai receber. E quando a única coisa que influi o tratamento é um dado, você corta as arestas que chegam no tratamento. Porque não tem um tratamento sendo escolhido por idade, não tem um tratamento sendo escolhido por vontade. Só quem está escolhendo quem toma a droga e quem não toma é um dado. Então, essa é a razão dos ensaios clientes randomizados sendo o que a gente chama de padrão ouro. Por quê? Porque você consegue remover boa parte dos iéses ao aleatoriamente dar a droga para um dos pacientes e placebo para outros. Então, quando a gente fala que quer fazer inferência causal com dados observacionais, o que a gente quer é isso, é pegar esse primeiro diagrama aqui de cima e descobrir que variáveis eu preciso controlar para simular um RCT para que esses dados reflitam como se eles tivessem sido colhidos de um experimento randomizado. Nesse primeiro caso é fácil, é só controlar por C. Se eu controlar por C, eu fecho esse caminho que está acontecendo aqui. Se fosse um V-structure, E e D causam assim D, C gera o contrário. E e D causando C é um V-structure e já é o contrário. não pode controlar. Se eu controlar, eu vou estar abrindo um caminho. Se fosse um mediador, também não entra para controlar. Aí seria o colisor, né? Exatamente, seria um colisor. Aí seria o colisor que você falou, né? Que abre o caminho, né? Que aí para poder introduzir o diário. Está fechado, mas se você controlar, você abre. Com três variáveis é bonitinho. O negócio é um pouquinho mais complicado. Então, lembrando aqui, mais uma vez, o que é colisor é esse V-structure aqui do canto direito. No meio, nós temos o confounding e na primeira aqui da esquerda nós temos as cadeias, né? Com mediação. Eu vou falar agora para vocês do MIC, que é um método que a gente desenvolve aqui no laboratório para inferir redes evitando associações espúrias. Como é que esse método funciona? Como foi a pergunta do começo que fizeram para me lembrar que eu lembrei que tinha uma pergunta sobre isso? Deixa eu ver aqui. Lembrei, lembrei, lembrei. Se você achar Y e Z, como é que você saberia se X existe? Essa aí, como eu falei, não tem como. A que eu falei que ia explicar é que você... Do laser? Desculpa, é relacionado com isso, que é você saber que tem uma variável que você não mediu, mas que ela influencia o que você está vendo, né? É o seguinte. Aqui no zero, é o primeiro passo. A gente começa com um grafo completamente conectado. A gente começa aqui de grafo completo. Se eu tiver seis variáveis em borda 7, eu começo dizendo que, todas elas estão associadas. Geralmente, não vai ter seis variáveis, vai ter 600 variáveis, mil variáveis, enfim. Mas aqui no exemplo nós temos seis variáveis. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma variável para começar, tipo, X. E eu vou perguntar, X é independente de W? Se eu não conseguir provar que X é independente de W, eu vou manter a resta. E aí, eu pergunto, X é independente de Y? Faz com todos. Se eu conseguir mostrar aqui na 1, por exemplo, vocês vão ver, que eu consegui, aqui a gente usa informação mútua, certo? A gente não usa correlação linear. A gente usa informação mútua porque ela consegue pegar associações lineares e não lineares. Então, é uma medida muito boa, uma métrica muito boa para você fazer esse tipo de, buscar por dependências entre as variáveis. se a informação mútua for 0, aproximadamente 0, é porque ela é independente das variáveis. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu observei que a única variável que marginalmente é independente, 1 a 1, é X e T. Então, como X e T, a informação mútua, é próxima de 0, eu removo essa aresta. E aí, eu comparo X com todo mundo, W com todo mundo, Y com todo mundo, T com todo mundo, Z com todo mundo, todo mundo com todo mundo. Terminei, beleza. Agora, eu vou começar a buscar contribuidores para explicar as dependências. Então, eu vou dizer, beleza, X é independente de Y? Não. Mas se eu considerar W, opa, se você considerar W, eles são independentes. É o caso do confounder. Eu acabei de descobrir que W é um confounder. Então, como X e Y, eles são dependentes, mas quando eu considero W, eles estão independentes, então, ele é independente, porque W é um confounder. Então, eu corto entre X e Y. X e V, a mesma coisa eu considero Z. W e Z. E no final, também pode acontecer que você precisar de mais de uma variável para explicar. Entre W e T, por exemplo, eu tive que condicionar em Y e Z. Por quê? Porque tanto tem esse caminho Y causando W e T, como Z causando T e W através de X. Então, você pode ter, na verdade, várias variáveis que ajudam a explicar aquelas duas. tem um plano aqui muito... Eu escrevi no meu blog um post bem legal sobre independência espúria, que é um tema que eu achei super legal. Por quê? Dependência espúria, todo mundo conhece. São os confounders, os confusores, os confusões, né? Não sei como é que fala em português. Todo mundo conhece. Se tem uma variável que causa esses dois, se você não considerá-la, aparece uma associação espúria. Beleza. Só que tem o contrário, que é um pouco mais complicado de explicar, que é o quê? É você achar que eles são independentes, mas, na verdade, eles são independentes. E aí, um dos modos é o quê? Quando você controla, condiciona, o que você está fazendo, na verdade, é fatiar os seus dados. Por exemplo, a gente mostrou ali o controlando por posição, seria o quê? Eu tenho homens e mulheres da empresa. Aí, eu falei, ah, eu quero só olhar para quem tem cargo de gerência. Você cortou aí já uma porrada de dados fora dos seus dados. O que você está analisando agora é só quem é gerente. Produziu uma informação adicional que restringiu o seu espaço amostral. Restringir. Aí, eu faço, além de gerentes, eu quero gerentes que estão na empresa há mais de cinco anos. Prá! Já tirou mais um bocado. Sim. Eu quero gerentes que estão mais de cinco anos que têm mais de 1,70. Cortou mais um pedaço. Eu quero gerentes mais de cinco anos, mais de 1,70, que falam chinês. Vai chegar num momento que você tem uma amostra e vai dizer que é independente, de fato. Então, você ficar adicionando variáveis para condicionar e testar dependência, você eventualmente vai chegar num estágio onde você vai falar que elas são independentes. É porque uma variável, uma amostra, difícil dizer que são dependentes, né? O que a gente faz aqui? A gente adiciona uma a uma. Então, se eu adicionei uma variável, vamos lá, eu comparei, eu calculei a informação mútua entre A e B. São dependentes. Eu adicionei uma terceira variável C. Se ela não me ajudou a mostrar que eles são independentes, eu excluo ela. E aí pego mais uma. Se ela melhorou um pouco, mas ainda não for no independente, eu mantenho ela e pego mais outra. Se não mudou, eu não deixo ela. Então, você só vai fatiar para o que, de fato, ajuda a explicar. E não todo mundo. Mas qual característica que você usa para dizer que ela melhorou? Por exemplo, a informação diminuiu, é isso? A informação diminuiu. Agora, se não mudar nada, eu estou só fatiando dados sem razão. Então, não é para manter. Alguns métodos, lá no meu post, no meu blog, eu vou colocar depois uma propagandazinha para o pessoal entrar. Claro. Eu falei, acho que são quatro ou cinco casos que você pode causar independência espúria. E vários métodos, todos os métodos que eu conheço, eles são vulneráveis a quase todas, ou se não várias, essas possibilidades. O nosso método, que é o MIC, ele é invulnerável, ele não falha com elas. Uma vez que você chega nessa fase, você testou todo mundo com tudo. Você chegou ao esqueleto do teu diagrama, que são as arestas, mas sem orientações. O terceiro passo é você identificar os V-Structures, os Colliders. E aí você consegue, por quê? Porque na informação mútua para três variáveis, que a gente expandiu a formulação de informação múltipla, a informação múltipla, ai meu Deus do céu, o português e inglês bagunçando aqui. Mútua. Eu vi. Quando você expande a equação de informação mútua para três variáveis, ela pode ter um valor negativo, porque a informação mútua geralmente é zero ou positivo. Mas quando você calcula ela para três variáveis, ela pode ter valor negativo. E o que a gente mostrou em artigos passados, é que quando a informação mútua de três variáveis, ela é negativa, é porque há um colisor. Esse triplet, ele é um V-Structure. E aí, como eu falei lá atrás, é o único tipo de informação que só com os dados, você consegue inferir. Poderia ser um paradoxo de Simpson, Simpson, por exemplo, né? Como? Poderia ser um paradoxo de Simpson, por exemplo. Poderia, poderia. Então, o único caso, os casos que a gente não consegue é o Cadeia e o Confounder. Só com dado, não tem como. Mas o V-Structure, você consegue só com dado. E aí, um último passo que muitos algoritmos fazem, a gente não costuma fazer, daqui a pouco vou falar por quê, é você propagar a orientação. O que é isso? Se você tiver muitas V-Structures, você consegue adivinhar outras orientações. Por quê? Se eu tenho um V-Structure aqui, e só tem duas possibilidades para uma aresta não orientada, que é ser uma V-Structure ou não, e eu sei que não é uma V-Structure porque a informação mútua não é negativa, eu consigo adivinhar que o único modo é que seja no sentido contrário. Então, você consegue propagar as outras arestas. Desse modo, alguns algoritmos como o PC, que é um algoritmo muito conhecido, um dos primeiros nessa abordagem de Constraint-Based Methods que a gente fala, ele propaga. No nosso método, embora tenha essa possibilidade, esse parâmetro, nós evitamos, porque o que a gente faz é adicionar o mínimo de viés e pressupostos possível na análise. A gente quer o diagrama mais cru possível, apenas com o que o dado está nos dizendo, e aí se o profissional que está com a gente, o médico, falar, adiciona isso, vai adicionando aos poucos, e vamos ver o que está mudando. Então, eu acho que é uma análise muito mais honesta. de início pode ter menos coisa para a gente, mas eu acho que é mais honesto, digamos assim. E aí você vai pouco a pouco adicionando alguns pressupostos, pode chegar a algo mais interessante. Eu vou falar de um exemplo para vocês aqui, que é o Estado Civil como fator de prognóstico. Tem uma base americana chamada SEER, que é o Surveillance Epidemiology and Results Program. É um programa que monitora pacientes com câncer nos Estados Unidos desde a década de 70. garganta seca aqui, tanto falar. Eles têm mais de 11 milhões de casos de câncer, certo? E cobram cerca de 30% da população estadunidense, entre algumas regiões que fazem parte do programa de monitoramento. Nessa análise aqui, para eliminar e de exemplo que eu fiz para vocês, eu peguei dados de pacientes com câncer de mama entre 2010 e 2016. 2016 é o último ano que eles lançaram. Eles lançam com alguns anos de atraso, digamos assim. E eu fiz uma subamostragem aleatória de 50 mil casos de pessoas com câncer de mama, homens e mulheres. Quando eu utilizei o MIC, eu consegui essa rede aqui, esse diagrama. Aqui eu tenho 59 variáveis, se não me engano. Distribuídos são variáveis pessoais, como sexo, se a pessoa tem plano de saúde, qual o status civil dela, etnia, ano de nascimento, a idade na qual ela foi diagnosticada com câncer de mama. Tem dados de sobrevida, se ela está viva ou não, a razão que morreu. Tem dados de tratamento, se fez cirurgia, se não fez, se fez radioterapia, se fez quimioterapia. Dados laranjas são os do tumor, dados do tumor, que são o tamanho do tumor, se o tumor era estrogênio positivo, prejecidão positivo, HER2 positivo, o grau do tumor ficou a lateralidade. e o verde é o de condado. O que são esses condados? São dados, me fugiu a palavra agora, condensado, não estou lembrando a palavrinha. São dados da região que a pessoa mora. Então, eu posso ter, por exemplo, a renda média das pessoas que moram em tal CEP, digamos assim, e eu sei que o paciente mora nesse CEP. Então, são dados que não tem relação com ele, mas tem relação com a região que ele mora. isso é um esforço que o programa faz para contribuir para a anonimização, para evitar que a gente tenha muito estado sobre a pessoa em si. Enfim, na literatura tem vários estudos mostrando que o estado civil do paciente é um excelente preditor de diagnóstico, de prognóstico, perdão, prognóstico. E isso é muito surpreendente, porque poder saber, poder inferir que uma pessoa vai ter mais anos de vida ou mais chances de sobreviver com base no estado civil é meio bizarro, né? Mas como vocês podem ver aqui, tem vários estudos mostrando isso aí, o efeito do estado civil no outcome, no prognóstico do paciente com câncer de mama. E basicamente o que eles mostram é que pessoas casadas têm mais chances de sobreviver ou viver mais tempo do que pessoas solteiras. E isso é foda, né? Porque passa uma ideia de que casar vai lhe salvar, enfim. E como o câncer de mama tem uma prevalência muito maior, incidência muito maior em mulheres, a mensagem que acaba passando é que a mulher tem que casar, se não tiver o homem você vai morrer. O que é uma mensagem muito tóxica, muito complicada. Mas como eu disse, esses autores são muito legais, eles falam que é só uma correlação. Teve um estudo que saiu ano passado na Cancer Medicine que, mais uma vez, os casos foram super responsáveis, você lê o estudo científico, eles falam que é só correlação. Mas posteriormente em uma entrevista, o autor principal falou, como vocês podem ver aí no trecho que eu trouxe, que pacientes com câncer de mama poderiam ganhar benefícios significativos ao se casar. E isso é muito complicado porque você está falando de uma intervenção. Se você se casar, você vai ter benefício significativo, você pode ter benefício no seu câncer de mama. Ou seja, está com câncer de mama, corre e casa. Se fosse uma relação causal, então é o que eu falei lá no começo. você tem a pílula, você fala, correlação não implica causalidade, mas você não tem uma pílula. Você trata a correlação como se fosse causalidade, uma intervenção. Se casar, você pode ter benefício com relação ao câncer de mama. Porque, claro, eu não estou dizendo que não tem benefício em casar, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é que a ideia que eles passam com esses estudos e com alguns discursos é que casar é uma intervenção que produz um aumento de sobrevida em câncer de mama. o que eu não estou dizendo que não é o caso, mas com correlação apenas você não pode falar isso. Vamos lá, então, para o nosso gráfico, para o nosso diagrama causal que eu fiz. Quais são os nós que estão associados a estado civil? Plano de saúde, etnia e idade no momento de diagnóstico. A primeira pergunta é, Oxi, fui bem natalense agora, né, Oxi? Por que o estado civil não está associado com o estado de vida? Você está vivo ou morto paciente? Se é um excelente preditor, você pode ser beneficiado de ter mais tempo de vida ou ser curado com base no estado civil? Por que não está associado? Cadê esse efeito direto? Cadê esse excelente preditor? Vamos lá. No nosso método tem uma interface que você, ele é interpretável, você consegue perguntar para ele. E quando eu perguntei, eu falei, por que que o estado civil ele não está associado ao estado vital, né, ou vital stereos? E aí o que ele fala é, se você levar em consideração o ano de nascimento do paciente e se ele tem plano de saúde ou não, matou. não tem nada a ver, independente do estado vital, estado de vida. Por quê? Porque na verdade há uma correlação muito forte entre plano de saúde e estado civil. Nos Estados Unidos, pessoas que são jovens, elas costumam ter plano de saúde privado, porque são dependentes dos pais, que são pessoas mais velas e portanto trabalham, e é comum, relativamente comum nos Estados Unidos que você, quando tem um trabalho, seu empregador ajuda a pagar seu plano de saúde privado, então crianças costumam ter plano de saúde privado. Adolescentes, adultos jovens, né, que estão na faculdade, costumam não ter nada, porque você não é mais dependente e você não tem grana para pagar plano de saúde, porque você já saiu de casa, está morando sozinho, não tem grana, então criança e adolescente é dependente, tem plano de saúde privado. Solteiro, mas novo, né? Aí a idade, adulto jovem, solteiro, tem a idade de adulto jovem, não tem plano de saúde, geralmente. Sai da faculdade, tem 30 e poucos anos, está mais velho, você se emprega, tem empregador, plano de saúde privado, então nessa idade, e solteiro ainda, mas já casando, é mais comum, está casado pelos 30 anos, é mais comum um plano de saúde privado. Quando você fica muito velho, viúvo, em outro estado civil, você tem o Medicaid, o Medicare nos Estados Unidos, que idosos têm o Medicare, saúde pública, para a gente velha, para a pessoa mais idosa. Então, como você pode ver, tanto idade, como estado civil, eles estão relacionados com o plano de saúde. E é o plano de saúde que está explicando a sacada aqui. Agora, claro, né? Não é só o plano de saúde que explica que você está vivo ou morto, porque se você é novinho, qual a chance de você morrer? Agora, se eu pegar uma pessoa muito velha, é mais fácil ela estar perto de morrer, ela tem mais chance de morrer, está muito velha. Então, viúvo, tem mais chance de morrer do que uma criança solteira. Compreende? Então, o que eu mostro aí é que o estado civil, ele é independente da morte, de estar vivo ou morto, por causa do estado civil e por causa do ano de nascimento. Só que, por ter uma correlação forte entre estado civil e plano de saúde, acaba que o estado civil, ele é um bom preditor, até melhor do que plano de saúde, porque tem outras coisas que também estão correlacionadas com o estado civil. A outra pergunta que eu faço é, beleza, morte, vivo ou morto, independente. Mas e morte por câncer? Porque tem outra variável que é morte por câncer. Então, tem vivo ou morto por outra razão ou morto por causa do câncer de mama. E aí, é diferente. Nesse caso, o que explica a independência é o paciente ter feito o procedimento cirúrgico ou não. Então, a probabilidade de estado civil e morte por câncer dado ter feito de cirurgia ou não mostra que eles são independentes. Certo? A outra pergunta é, beleza, mas por que não o plano de saúde e estado vital, então, né? Mais uma vez, tem que ter feito cirurgia. E aí você pergunta, mas Marcel, ter feito cirurgia não depende de ter plano de saúde? O que a gente mostrou na verdade é que ter feito cirurgia também é independente de ter plano de saúde. E aí eu perguntei, mas por que a cobertura de saúde é independente de ter feito cirurgia? Se você levar em consideração a idade do paciente quando foi diagnosticado com câncer de mama e o custo normalizado de vida naquela região, você mostra que plano de saúde é independente de você ter feito a cirurgia ou não. O que que significa? Pode ser que você tenha plano de saúde até dos melhores, mas se você mora numa região muito pobre, num interiorzão lá, pode ser que não tenha infraestrutura para ser tratado. Pode ser que lá não tenha os equipamentos mais modernos. Então você tem o plano ou está lotado. É uma área pequena, tem muita gente para o hospital. Você até tem direito, mas não tem marca para você, as infraestruturas estão lotadas. Depende de onde você está morando. E também depende do plano de saúde, porque o Medicare, que é para idosos, o Medicaid, que é o plano de saúde público para pessoas pobres nos Estados Unidos, deficientes e tal, eu observei que eles não são muito bons. Então vale levar em consideração a idade, dependendo da sua idade também. Tem idades que é mais comum alguns tipos de câncer, alguns tipos de câncer de mama e nem todos é recomendado a cirurgia, vai variar, enfim. Então tem outras variáveis que explicam essa independência. Eu fiz uma curva de sobrevida aqui, certo? Um plot de sobrevida, Capilão Maia, de morte por câncer, de morte por câncer, levando em consideração o Estado Civil. Então cada curvinha dessa começou em 100%. Todas as pessoas que eram divorciadas no momento diagnóstico, todas estavam vivas, claro. Ao longo do tempo, aqui no Eixo X nós temos o número de meses. Após 80 meses, a Rosinha, que é parceiro doméstico, não está casado, mas mora com alguém, ela está aqui em 90% ainda, está boa. Então caiu, algumas pessoas morreram ao longo do período, claro, mas um bom número continua vivo após 80 meses. E aqui tem as numerações, o número de pessoas que foram morrendo ao longo desse tempo. A pior curva nesse caso é a laranjinha, que é viúvo. E faz sentido, porque as pessoas viúvas são muito velhas, geralmente. E as pessoas mais velhas são mais frágeis para tratamentos quimioterápicos, por exemplo, antimitótipos, enfim. A segunda pior é a vermelhinha, solteiro. Aí a verde é divorciado. E assim por diante. Mas como vocês podem ver, as curvas são muito próximas. Elas são diferentes, de fato, mas todas estão aqui acima de 80%, mais ou menos. Então não tem muita diferenciação entre elas. Quando você olha para plano de saúde, já fica um pouco mais claro. Você vê que a pior curva, 80 meses depois, 25% tinha falecido de quem não tinha nenhum plano de saúde. O segundo pior é o Medicaid, que é a saúde pública americana para pessoas pobres, pobreza e também com deficiência. Depois vem o marronzinho, que é o Medicare, que são para idosos. E a melhor curva é quem tem plano de saúde privado, que menos pessoas morreram ao longo desses 80 meses. Mas uma vez, isso aqui é morte por câncer. Se você morreu por outra razão, eu não estou considerando aqui. quando eu levo em consideração qualquer razão de morte, obviamente, mais gente morreu. Mas o que me chama atenção aqui é que a curva das pessoas que não têm nenhum tipo de plano de saúde é a mesma curva de quem tem Medicaid, que é a saúde pública para pessoas mais pobres. Ou seja, o pessoal fala muito isso, não tem sistema público de saúde nos Estados Unidos. Mentira, claro que tem. A questão é que ele não é como o SUS, ou o SSN da Itália, ou o NHS da Inglaterra, ou o francês, mas existe um sistema lá. Agora, o que a gente vê aqui é que é um sistema muito ineficiente. O Medicaid, que, como eu falei, é para pessoas pobres e deficientes, se não me falo na memória, ele tem uma curva praticamente igual a de quem não tem nenhum plano de saúde. Então, é péssimo. Não está surtindo efeito, né? A curva verde é o do Medicare, que são os idosos, e a curva vermelha é quem tem algum seguro, é seguro privado, né? Então, é a melhor curva. Mas, ainda assim, não tem muita diferença entre essas curvas. A grande diferença é quem fez cirurgia e quem não fez cirurgia. Se vocês entenderem como uma questão é drástica, após cerca de 60 meses, 50% de quem não fez cirurgia morreu. 60 meses depois de todas as idades e todos os planos de saúde, quem não fez cirurgia, 50% morreu. Enquanto que, 80 meses depois, cerca de 90% de quem fez cirurgia continua vivo. Então, como vocês podem ver aqui, o grande diferencial é fazer o procedimento cirúrgico nesse câncer de mama que nos pacientes. E isso, como a gente viu, não depende apenas do plano de saúde. Pode depender de onde você mora também, da infraestrutura de saúde da sua região, né? Então, os take-away dessa apresentação, os pontos que são importantes de levar para casa. Interpretabilidade em algumas áreas é fundamental. Na área de saúde é muito complicado você pegar um modelo que coste um resultado lá e você confiar nele e acabou, certo? Perguntas, elas costumam ser inerentemente causais. Isso é uma coisa que eu não falei explicitamente e eu acho que vale a pena falar agora, que escuta-se muito essa questão de que não mais só correlação, não mais só predição, não mais eu não quero saber de causalidade. Quando eu falo em uma empresa e o seu empregador, o CEO, o diretor, a área de negócios faz uma pergunta, essa pergunta, por natureza, geralmente, ela é causal. Quando eu falo, Tiago, eu quero vender mais, eu quero vender mais computador, eu quero vender mais computador, me diga o que eu faço para vender mais computador. aí você fala, ó, eu encontrei aqui, ó, uma correlação entre, sei lá, decoração na loja e vender mais computador. O que eu vou fazer com isso? Eu vou intervir, eu vou fazer intervenção, eu vou colocar mais decoração na loja para vender mais computador. Aí você fala, ah, Marcel, mas aí é ele que está fazendo isso, eu dei só a correlação. Sim, mas ele pediu para fazer uma intervenção. A pergunta dele é causal. E você encontra essa correlação porque em época de Natal, em época de festa, se decora as lojas. Mas se você decora a loja no meio de agosto, não vai aumentar as vendas em computador. Ao menos eu espero que não, né? Porque não é a decoração que causa a venda, é a época quando está resumindo décimo décimo terceiro, época de presentes, enfim. Então, quando as pessoas fazem essas perguntas, por mais que não pareçam, as perguntas elas são inerentemente causais. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para eu poder aumentar minhas vendas. Então, esse papo de que não, mas é só predição aqui, calma. Pense direitinho porque talvez o que o cara está já perguntando é uma pergunta que é causal. Ele quer saber, você pode dar uma correlação, claro, mas saiba que ele vai intervir nela. E lembre-se que no caso do sorvete, proibir sorvete supostamente aumenta o número de mortos. Então, a gente tem que tomar cuidado. O terceiro ponto é métricas podem iludir. Do mesmo jeito que a gente sabe que overfitting faz uma precisão, as métricas ficam lindas lá e a gente está diminuindo a generalização do nosso modelo. De mesmo modo, se você controlar por um collider, você pode até diminuir o seu R2, você pode até aumentar o seu R2, pode ficar lindo o modelo, mas você está enviesando ele. Produzindo viés. Produzindo viés. Então, apenas olhar para as métricas ignorando o mecanismo gerador dos dados, ou seja, ignorando a interação entre as variáveis, é misleading, não sei como é que fala em português, mas é enganador, você não é enganoso. Vocês entenderam? O quarto ponto é cuidado com dados sobre reservacionais e dados públicos. O cara pega um dado qualquer que ele tem e joga público. E aí, como eu falei, você não sabe que na verdade são dados apenas de elite, são dados apenas de pacientes hospitalizados, são dados apenas de pessoas que autorizaram liberar os dados, e essas pessoas, geralmente, elas são pessoas que têm maior formação, porque as pessoas têm menos formação, têm mais suspeita de que podem usar... Enfim, vocês estão entendendo? Tem que tomar cuidado com isso aí. Tomar cuidado com o viés de seleção, né? Exatamente. E os diagramas causais, como eu falei, não são obrigatórios, você não tem... Ah, se eu não usar o diagrama, não pode fazer a causalidade. Não é essa a questão. Mas olhando o diagrama, você consegue identificar mais facilmente os separation sets. o que são separation sets? São as variáveis que você vai controlar para que você consiga saber que a correlação entre A e B, de fato, não é espúria. Então, eu vou controlar o confounder. Se tiver vários confounders, eu tenho que controlar todos eles, ou às vezes... Muito legal isso, cara. Vou estudar mais isso. Achei muito maneiro isso. É super legal. E o legal é que tem as estratégias... Eu não quis entrar em muito técnico aqui ou em muito... Vou lá no teu blog depois. Vai sim, vai sim. Manda o teu blog aí. O que acontece? Tem umas técnicas que são o que se chama de backdoor adjustment, frontdoor adjustment, e tem também os instrumental variables, as variáveis instrumentais. O que é isso? Às vezes, tem um grafo super complexo com, sei lá, 40 confounders, mas do modo como as variáveis estão associadas, às vezes, controlando um confounder, você controla todos os outros, porque você fecha todos os caminhos. Então, esse backdoor adjustment ou frontdoor adjustment são modos inteligentes de escolher um separation set que é pequeno, mas se controla por tudo. E isso é legal porque às vezes você desenha o seu diagrama causal e você fala, caramba, essa variável aqui, eu sei, porque eu sou médico, eu conheço aqui esse ambiente, esse contexto, ela é um confounder. E eu não tenho esse dado, eu não tenho como medi-la. Só que por saber como ela se relaciona com outras variáveis, e aí é um pressuposto que você está adicionando, esse é um viés que você está adicionando. Embora eu não medir, eu suponho que ela causa isso e isso. Então, você consegue, olhando o diagrama, você fala, eu não medi, eu não medi, mas eu sei por esse diagrama que se eu controlar essa aqui, eu medi, eu fecho a comunicação dela com essa. Então, você consegue com esses adjustments controlar variáveis que você não mediu. É um negócio super interessante. Então, os diagramas que vocês nos ajudam a identificar tem o caso lá da bateria, que você falou. Como? É o caso da bateria, que você falou. Tem também o caso da bateria, mas mais que isso, deixa eu ver se tem um exemplo legal que eu consiga dar aqui. Ah, eu acabei esquecendo de retomar a pergunta. Olhando aqui nesse 2, aqui embaixo, do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem duas V-structures. X e Y causando Z, e Z e W causando Y. Estão vendo aqui embaixo? Quando isso acontece, na verdade, Z e Y são independentes. Tem um confounder que tem uma variável latente, ou seja, uma variável que a gente não mediu, que está causando Z e Y. Então, essa associação entre Z e Y é espúria. Isso eu acho fantástico, porque o modelo é capaz de lhe dizer que existe uma variável que está adicionando V-S no seu modelo e que você não a mediu. Claro, eu não tenho como adivinhar o que é essa variável, mas saber que a associação é espúria. Sem intermediar essa variável, eu acho que é algo fantástico. Sensacional. Em relação a... Deixa eu ver se eu consigo ver um modo aqui de explicar o que eu estava falando antes. Os gráficos não estão legais aqui, mas imagine... Por exemplo, digamos que... Está vendo esse diagrama aqui de cima que tem S e D? Tem o quê? Digamos que eu saiba... Ah, tá. Não, é que não tinha mudado o slide ainda. Tá, beleza. Digamos que eu saiba que existe uma outra variável chamada E, que está aqui em cima. Desculpa, chamada A, que está aqui em cima. E essa variável A, ela causa C. Certo? Tem um A aqui com a setinha apontada para C. E C aponta para D. Ou seja... Você virou confound. Tem um confound. Na verdade, aqui é mediador, né? Porque C está mediando... É. C está mediando A. Tem como desenhar? Aqui eu acho que tem um botãozinho, né? De annotate. Tem, tem um... Ah, rapaz. Olha a coisa legal. Tem sim. Dá para desenhar. Aqui está o A, né? Só não sei se você vai conseguir desenhar com o mouse. É mais. Eu tenho uma canetinha aqui. Ah, então está ótimo. Canetinha funciona bem. Vamos limpar aqui. Beleza. Eu tenho aqui A. Certo? Certo. E ele tem uma setinha aqui para o C. Certo? Certo. Aí você fala, caramba, A está causando C que está causando D. Está chegando aqui. Certo? Porque C está mediando A. Ah, sim. Tá. Aí eu falo, caramba, eu não medi A. E agora não medi A. Só que se você souber que é assim que funciona, controlando C, se tanto fecha o caminho de E para D, como... Se tanto muda o caminho de E para D, como... Desculpa. Se tanto fecha o caminho de E para D, como você fecha o caminho de A para D. Está entendendo? Então, você sabendo o diagrama, mesmo as variáveis que você não mediu, você consegue remover o viés que elas adicionam para saber como elas interagem entre si. Compreende? Show. Deixa eu apagar tudo aqui agora. Vai estar... Para clicar está ruim aqui. Mas isso só no caso dela ser mediadora, né? Ela podia ser um outro confounder também, né? Podia ser... O C é confounder em relação a E, não é isso? Isso, 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 isso. Eu estou sem a criatividade agora, mas tem uns exemplos no livro do Book of... Estou aprendendo, estou aprendendo. Tem uns diágnios bem legais no Book of I, do Pearl, que ele mostra bem direitinho essas questões que você não pode medir, mas você consegue controlar. Ah, isso é muito legal, cara. Então, assim, como eu falei, não é que você só consegue fazer se tiver diagrama causal, mas, cara, vira brincadeira de criança. Fica muito simples. Esse é o livro, The Book of I, The New Science of Cause and Effect, o livro do porquê, a nova ciência da causa e efeito. O livro é grandinho, ele tem mais de 400 páginas, não lembro se chega a 500, mas ele tem mais de 400 páginas. Mas... Mas é um livro gostosíssimo de ler. Cara, é livro para ler antes de dormir. Falando sério. É história da ciência, história da estatística, história da matemática no começo. Fala demais do Pearson. Eu acho que, assim, eu já vou adiantar, né, você é estatístico, ele bate um pouquinho dos estatísticos na estatística. Então, tem gente, tem estatística que fica puto com ele porque ele dá umas porradas, sabe? O que acontece quando ele conta a história da estatística, a história das coisas e tal, é que o Pearson, o pai, né, o Pearson pai, bateu, assim, caçou quem queria falar de causalidade. O negócio era correlação e acabou. Então, como ele era editor-chefe da econométrica, por muito tempo, a causalidade foi abandonada porque ele, que era o grande nome do mundo, falou que não era para se dar essa porra. Então, assim, e até hoje, muito tempo, os estatísticos não precisam de causalidade, não tem para quê, ah, isso aqui está errado, enfim. E aí o Pearl, ele dá umas porradas, sabe? Então, assim, leia com carinho, não fique chateado quando ele falar, porque a leitura, no geral, vale a pena. E como eu falei, né, ele ganhou, ano passado, ou foi esse ano, um prêmio da American Statistics Association, então é um cara que, mesmo as sociedades estatísticas reconhecem que o cara é realmente muito bom. Legal. Então, no final do livro, começa a ficar um pouco mais técnico, mas são centenas de páginas, bem leve, então dá para chegar na parte técnica, ainda sem entender... Esse tem na Amazon? Sabe dizer? Mesmo para quem é leigo... Tem no Kindle? Sabe dizer? Tem, tem. Legal. Então, assim, vale a pena, o livro é muito legal, muito legal, e o Pearl, ele criou um Twitter para falar sobre o livro, então você pode seguir ele lá, eu já conversei com ele, o cara é super acessível, você pergunta e responde. Se for pergunta sobre o livro, então, aí que ele responde mesmo. Muito legal, muito legal. E é isso, eu agradeci aqui a... quando eu faço uma doutorada, o Instituto Curri, essa foto é do Laboratório onde eu trabalho, eu estou aqui no cantinho, cadê o mouse? O mouse sumiu aqui. Meu mouse... Ah, está com a canetinha, deixa eu apagar aqui. Eu estou aqui no cantinho, estava um furo danado esse dia. Esse é o Laboratório que eu participo, o MR168, agradecer a Comissão Europec, que me financia aqui na Europa, meu financiador. Esse é o time que eu participo, o Rebeza é o orientador, meus colegas de trabalho, o professor Fabiano Realo também me ajuda na orientação, a Ante Sofia é minha co-orientadora, enfim, o pessoal que trabalha comigo lá. E é isso, pessoal, no Twitter, eu sou o MRibeiro Dantas, meu blog é esse endereço aqui, MRibeiroDantas.xyz.blog Qual o endereço aí para a gente? Comentem, perguntem, e no Twitter também, se for super acessível, pode perguntar, que eu respondo, bater papo. Sensacional. Cara, parabéns aí, muito bom, de aplaudir de pé aí, muito maneiro, cara. Agradeço a oportunidade aí, espero que tenham gostado. Vou estudar mais essa parada de causalidade aí, gostei demais disso aí. Porque é muito importante, cara, você vê que a gente faz um monte de merda dele sem saber, né? Porque tudo a gente acha que é correlação, né? É claro que a gente, muitas vezes, tenta entender, né? Correlações puras e tudo mais, mas, pô, sem controlar a causalidade, você não consegue fazer esse tipo de diferença, né? Você não quer trabalhar com causalidade, você não gosta, beleza, beleza. Apenas leve em consideração que as variáveis interagem entre si e que portanto, as coisas parecerem diferentes, né? Quando o Sackett identificou aquela questão lá entre pacientes com doenças locomotoras e pacientes com doenças respiratórias, ele já começou a hipotetizar. Ah, são associadas, mas então, vamos lá, a pessoa que tem doença locomotora, ela é serentária. Serentarismo a longo prazo pode causar deficiência respiratória e aí pode evoluir. O cara começa a montar uma hipótese na cabeça dele quando ele vê a correlação. Só que não é assim, às vezes é expura, nesse caso é expura do Sackett, por exemplo, né? Então, a gente tem que levar em consideração a interação entre as variáveis. O que a gente fala aqui é o mecanismo gerador dos dados. Com a causalidade, generalizar é outro nível. Ano passado... Você tem algum pacote no R desse teu método aí? Tem, tem o PCK, tem vários pacotes. Esse teu aí do MIT que você falou, você tem algum pacote? Tem também, mas está bem desatualizado. Tem um pacote que chama-se Mickey mesmo. Eu até tenho um post no meu blog utilizando ele pra mostrar o DC, né? O Data Version Control. Mas ele está bem desatualizado. A gente está esperando publicar o próximo paper pra colocar ele público. Ele já está muito melhor. Putz, está muito, muito melhor. Muito melhor. Até porque esse pacote eu acho que é 2017, tem anos já. Mas tem uma versão... Quando tu publicar, avisa pra gente, pô. Avisa sim, avisa sim. Legal. E assim, o... Ó, o pessoal está falando aqui. O Max, muito bom. O Davi, parabéns. Muito boa aula. O pessoal gostou demais. Show de bola. Fico contente. Mas fala aí o que você ia falar. O que você ia falar? Ih, rapaz. Deu uns... Uns 2 horas e 9 aqui. Deu o peso do céu. Foi um workshop. Workshop de referência causal. Muito bom. Nada que isso. Foi sensacional. Muito bom. O Raimundo falou aqui excelente também. Show de bola. Show de bola. Legal demais. Então, é... O blog você já botou aí, né? Quer mandar o LinkedIn pra galera também? É isso aí? Eu acho que o LinkedIn também é M Ribeiro Dantas. Também é M Ribeiro Dantas o nome de usuário lá. Tá bom. Beleza, então. De qualquer forma, quando eu colocar lá no YouTube, eu coloco lá com o LinkedIn mais o blog e mais outros links que você quiser, tranquilo? A gente, no momento... muito obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal, pela atenção aí. Tentei que ter tarde pra assistir. Qualquer dúvida, pode mandar lá no Twitter que aí eu acabo respondendo pra todo mundo. A sua dúvida pode ser de terceiros, né? Bora bater um papo lá. Legal, legal. Massa. E no momento lá a gente só não tá divulgando a sogra ainda, mas a gente cria expectativas futuras aí, né? Beleza, beleza. Beleza, então, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência aí. Valeu, obrigado, Marcel. Show de bola, cara. Valeu, amigo. Um abraço. Muito bom. Sensacional. O pessoal vai gostar demais lá no Estate Dados. Falou. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.